Acho que vocês vão precisar aceitar. Certo. Então, boa noite a todos que estão aqui. Boa noite, Cláudia. É um prazer enorme estar com você. Mais um pouquinho, mais uma vez. Eu acho que o Inodap está sempre de braços abertos para a gente estar podendo dar as informações e passar tudo aquilo que a gente aprende todos os dias com os pais, com os profissionais, com todos que nos procuram. Eu acho que nós temos um polo de aprendizado muito grande e a gente tem por obrigação de estar passando também essas informações, ajudando as pessoas que têm essas angústias tão grandes como você passou também. E continua passando, porque a gente prefere o superdotado. Não tem assim... Descobrir a superdotação, está tudo certo. A gente vai continuar batalhando e tem muito desafio pela frente. Então, a Cláudia, há um tempo atrás, em 2014, escreveu um livro, que é ele, superdotado. E daí... E nós temos a satisfação de que ela escreveu mais no sufoco de não saber por onde que sai toda essa angústia que eu estou sentindo. E agora ela me convidou para escrever o pós-fácil da segunda edição. E eu fiquei numa dúvida enorme, né? Como é que se faz um pós-fácil que eu nunca tinha feito, não sabia nem o que era. Fui lá pesquisar o que é um pós-fácil. E me deliciei, porque daí eu peguei o livro novamente. Eu ainda peguei de novo. Comecei a dar uma lida aqui, comecei a me emocionar com várias passagens ali, recordar algumas coisas que a gente conversou, vivenciou, trocou ideias. E vi o caminho que a Cláudia fez. Então, não adianta eu dizer um pouco do currículo, que ela é tradutora, licenciada em literatura francesa, em São Paulo. Mas o que me interessa muito é que ela foi uma pessoa que abriu o coração, abriu as suas angústias, abriu tudo o que ela estava passando. E o que eu escrevi ali, foi assim, um livro desse, você não programa, nenhuma mãe programa que agora eu vou pegar. Toda experiência que eu tiver com o meu filho, eu vou fazer um relato, fazer um diário. Ninguém faz isso. É muito difícil quando você tem filho pequeno. E se tiver filho superdotado, você não faz diário coisa nenhuma. Eles não vão te dar tempo de fazer esse tipo de coisa. Mas assim, chega um ponto que aquilo dá um nó tão grande na garganta, dá uma angústia tão grande que a gente se sente na obrigação de fazer alguma coisa. Eu acho que a situação da Cláudia, o livro aconteceu por tantas experiências que ela passou, por tantas coisas que ela passou, que vai contar para nós hoje. Mas assim, não tinha como você deixar passar isso em brancas nuvens. Teria que mostrar para as pessoas. E eu acho que foi um acerto tão grande, Cláudia, porque quantas pessoas você já beneficiou, não é? A ponto de que hoje você está publicando a segunda edição, com a certeza de que isso é um veículo de aprendizagem para tantas pessoas, de trocas muito importantes. Então, eu vou deixar a palavra com você, porque é você que eles estão mudando mais. E eu vou dando os palpins por aqui, à medida que a gente puder, tá bom? Tá bom. Boa noite a todos, a todas. E aí, meu titiquinha? Daqui a pouco a gente espera, hein? Ai, ai, ai. Deixa eu ver aqui. Mais um pouquinho. Tem alguém com o áudio ligado, por favor? Vamos desligar. Obrigada. Antes de mais nada, eu preciso agradecer a Maria Lúcia, né? Por esse momento e esse convite, como sempre, muito carinhoso, muito gentil. E pela presença de todos. Nossa, eu estou vendo tanta gente aqui que eu estou até assustada. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Então, deixa eu me apresentar. Acho que algumas pessoas já me conhecem, né? Acho que nem todas. Mas eu não sou da área, né? Não sou profissional da área. Como a Maria Lúcia falou, a minha formação é tradução, mas eu nunca trabalhei com tradução. Eu trabalhei no mundo corporativo. Trabalhei por 36 anos no mundo corporativo. E em 2021 eu me aposentei no mundo corporativo. E agora eu estou querendo seguir essa linha de escrever. Eu tenho um blog, tenho um site. Então, como eu já escrevi o livro, então eu estou pegando esse gosto, né? E tenho escrito algumas coisas. E, assim, o que eu posso contar para vocês é sobre como foi, né? O livro, essa ideia do livro, na verdade. Eu, a questão do meu filho foi tardia, né? Só com 14 anos. Então, isso levou, assim, a muitos percalços ao longo da vida escolar dele, ao longo da nossa vida, da nossa família. Então, foi bem difícil. A gente passava por, como eles falam assim, né? Uns perrengues, né? Que eram complicados. Porque era muito sofrimento. Tanto para ele, que não era compreendido nas escolas, como para a nossa família. Nós, pais, não entendíamos o que acontecia. O que se passava, né? Com ele. E a nossa busca foi intensa por muitos anos, né? Nós nunca tivemos um apoio nas escolas, ou até com outros profissionais com os quais a gente esteve, pelos quais a gente passou. E a gente não tinha uma luz no fim do túnel, sabe? A gente, ele foi taxado como um TDAH, como um hiperativo. Muitas vezes, nas escolas, a gente chegava e falava, não, seu filho é hiperativo. Ele precisa ir a um neurologista. Você precisa trazer um laudo médico para a escola, para que a gente possa saber como fazer com ele, como lidar com ele. Seu filho precisa de medicamento. Então, nós éramos bombardeados constantemente. Então, assim, foi bem difícil, bem complicado. E a gente sem saber para onde ir, né? E acho que nós, pais, queremos e buscamos, obviamente, o apoio das escolas. Lógico, a gente está deixando os nossos filhos na escola. O que a gente espera? A gente espera esse retorno das escolas, que as escolas nos compreendam, que entendam o nosso filho e que não passe. Muitas vezes, eu passei por meu filho mal educado. Ah, você não está dando educação direito para o seu filho. Você precisa ser mais rígida. Você precisa colocá-lo de castigo. Bom, então, assim, eu vi muitas, muitas coisas, né? E confesso que eu fiquei muito perdida. Muito perdida. Como mãe, nós, pais, nós fomos muito perdidos. Porque a gente confiava nas escolas. E eu sempre busquei ler muita coisa sobre educação. Então, eu lia todos aqueles livros que diziam como educar bem o seu filho, como educar meninos. Porque eu cheguei a pensar que o problema eram os meninos. Porque eu tinha uma filha mais velha, né? E tinha, não, tem uma filha mais velha. E ela era mais comportada, né? Ela não dava, assim, tanto trabalho na escola. Mas eu falava assim, bom, o que está acontecendo? São os meninos? Será? Ah, né? Poxa, não, não vamos fazer essa distinção. Mas, muitas vezes, eu fui levada a acreditar que fosse, né? Então, assim, eu fiquei muito perdida. Muito perdida. E o que pegou muito pra gente também foram as trocas de escolas. A partir do momento que a gente começou a trocar de escolas, os problemas se intensificaram. Então, quando nós... Me lembro, assim, uma escola que nós mudamos. Isso foi no Fundamental 2, porque a gente tinha um encaminhamento de uma psicóloga que falava assim, ah, o seu filho é muito inteligente. Era só isso que, né? O seu filho é muito inteligente. Ele precisa de uma escola mais forte, né? Eu não sei se hoje em dia ainda se fala isso. A gente ainda encontra escola forte. E aí, o que é uma escola forte, né? Ah, não, você procura aquela que... Os alunos são bem colocados no Enem. Então, eu não sei se hoje em dia ainda tem esse tipo de estigma, mas naquela época era muito forte esse tipo de comentário. Então, a gente ia atrás, procurava, via escola. E a cada vez que a gente fazia uma mudança, a cada vez que a gente procurava uma escola, a gente via que não era bem por aí, não era isso. A gente não tinha um retorno, né? Então, nós tivemos muitos, muitos problemas ao longo desse período, até a gente receber realmente a luz que nos disse, olha, que beleza. É a superdotação, né? Então, nossa, tudo ficou mais claro pra gente. Mas até aí, eram tantas coisas que a gente vivia nas escolas, tantos acontecimentos, que chegou uma hora que... É como a Maria Lúcia falou, né? A gente não vai fazer uma agenda. Mas eu tive que anotar. Eu comecei a anotar. Então, tal dia aconteceu isso, tal dia aconteceu aquilo. Nossa, olha só o comentário. Olha só o que aconteceu. E aí, eu comecei a anotar, anotar, anotar. E depois também, aqui em casa, né? Eu, meu marido, a Flávia, o Felipe. A gente começou... Ah, lembra aquilo assim, assim, assado? Lembro. Aí, eles... Ah, foi assim, assim. Aí, eu ia anotando mesmo coisas passadas. E aí, eu comecei a anotar, comecei a anotar. Um belo dia, minha filha virou pra mim e falou assim, mãe, olha isso. Você tem anotações pra escrever um livro. E aí, sabe aquela coisa assim, deu um livro? Falei, não, né? Como assim? Mas vamos pensar um pouquinho. Por quê também? Uma coisa é que, quando eu despertei pra subredotação, eu dei tudo que havia de livro disponível na época. Isso eu tô falando, gente. Peraí, só pra eu me situar, 2012. Já tem 11 anos, né? E não tinha tanta literatura assim, né, Maria Lúcia? Eu acho que... Eu não tinha mesmo. Não tinha. E, assim, muitos livros esgotados, de autores mais antigos, a gente não conseguia comprar. Então, assim, eu me lembro que tudo que tinha, eu comprei. Eu falei, agora eu vou mergulhar nessa temática. E aí, eu comecei a ler, a ler, a ler, a ler, a ler, mas todos eles de profissionais, de pessoas da área, que explicavam sobre a superdotação e as abusabilidades, aprendiam muito. Mas, eu não achei nenhum livro ou nada que me ajudasse a enxergar o lado de cá. Eu até falei isso pra Maria Lúcia outro dia. O lado de cá do balcão, né? Porque eu, como mãe, né, pais, eu não via nada pra cá. Eu só via do outro lado os profissionais, os professores, os educadores, os psicólogos, escrevendo sobre o tema. Aí, me despertou. Eu falei, poxa, eu podia compartilhar isso. Eu podia contar a minha experiência. Depois de tudo aquilo que eu anotei, eu acho que eu vou contar a minha experiência pra ver se eu consigo ajudar outros pais. Porque eu tava me colocando no lugar de mãe, né? E aí, eu comecei. Foi uma coisa fácil, obviamente. Eu levei mais de um ano, porque eu ainda tava trabalhando. Então, assim, eu levei mais de um ano pra escrever esse livro. Foi um pouquinho demorado. Mas aí, depois que eu finalizei, eu falei, eu acho que eu vou lançar, né? Vamos embora. Vamos ver o que acontece. Eu vou lançar. Mas, nesse período, enquanto eu escrevia, eu tenho que falar que teve um livro que mexeu muito, muito comigo, que foi o livro da Maria Lúcia. Então, acho que é por isso que a gente até conhece, né, Maria Lúcia? Porque, olha, esse livro aqui, quem não leu, precisa ler. Eu recomendo, porque foi, assim, o maior acolhimento que eu pude ter num período muito complicado da minha vida, foi esse livro, né? Então, quando, antes mesmo de fazer a avaliação do meu filho, que eu tava buscando entender tudo o que se passava com ele, quando eu li esse livro, eu tive certeza do que se passava com ele. Então, eu até falei pra Maria Lúcia outro dia que tem uma página aqui. E, olha, coincidentemente, hoje à tarde, eu peguei esse trechinho e li pro Felipe, né? Eu li pro meu filho. Eu falei, olha aqui, olha você aqui, né? Eu falei, continua sendo. E esse, eu falo assim, que esse trechinho é na página 139. Então, eu comecei a ler ela falando sobre essa excitabilidade dos superdotados e ela descreveu o Felipe perfeitamente. Gente, eu me lembro que lendo esse livro, as lágrimas escorriam, né? Brotaram, porque eu falei, meu Deus, como assim? É o meu filho aqui, né? Tanto é que quando eu encontrei com a Maria Lúcia, né? Na oportunidade, eu falei, Maria Lúcia, essa página aqui foi, assim, marcante pra mim e pra eles, né? E aí, eu tenho o meu autógrafo nessa página. Então, assim, é um carinho muito grande. E, assim, esse livro me despertou de uma forma incrível, incrível. E aí, eu, assim, eu criei uma paixão pela Maria Lúcia desde então. Pra mim, a Maria Lúcia era uma pessoa, assim, era a maior entendida no assunto que existia, né? Porque ela... Imagina! Imagina! Nossa, me ajudou demais. E aí, quando eu escrevi o livro, é até curioso, eu sempre gosto de contar isso, que foi o meu desabafo, né? Eu sentia que eu precisava colocar todas as minhas angústias, dividir com outras pessoas as angústias que nós passamos. Porque foi muito angustiante, foi muito... Foi, como eles falam hoje, né? Punk! Foi, foi. Então, eu falei assim, não, vamos em frente. Aí, quando eu lancei o livro, eu, assim, timidamente, eu falei, ah, eu não tenho nem... Eu não tinha, assim, grandes intenções, né? E aí, quando eu lancei aqui em São Paulo, porque, ah, eu sou de São Paulo, moro em São Paulo, né? Não comentei isso. Mas aí, quando eu lancei o livro, eu falei assim, eu preciso mandar o livro para a Maria Lúcia. Ela precisa saber que ela tem parte nisso, né? E aí, eu mandei, eu pedi para ela, né? A gente nem se conhecia, né, Maria Lúcia? Não. Para ela, o livro. E aí, quando ela recebeu e ela leu, ela me mandou uma mensagem, gente, pelo Facebook. Acho que eu não tinha nem WhatsApp ainda naquela... Não, não existe, não. Nada disso. É, foi pelo Messenger do Facebook. Quando eu recebi a mensagem dela, meu coração já disparou. Eu falei assim, ela recebeu e eu li. E aí, ela respondendo, dizendo que tinha lido o livro, estava começando a ler o livro e as primeiras páginas, que ela ficou, ela gostou tanto, que ela se prendeu muito ao livro, me parabenizando e tudo mais. Nossa, eu fiquei tão feliz, tão feliz, eu fiquei radiante, né? Falei, nossa, que bacana. E aí, daqui começou, assim, essa parceria, né, Maria Lúcia? Ela me convidou para Curitiba, no INODAP. Eu fiz o lançamento do livro lá. Ela convidou vários pais, né? Eles participaram. A Dani estava lá, né, Dani? Já. E depois eu fui, né? Acho que quantas vezes eu já fui? Acho que umas três vezes, né? Eu fui até o INODAP. E já, já fiz uma palestra lá, que encontro com os pais, antes da pandemia, né? Já fez parte de um grupo de pais, que você fez também uma fala para os pais, num grupo de pais que nós fizemos, que vamos recomeçar agora, novamente, a nossa... Depois nós vamos dar orientação sobre o grupo de pais que vai ter em março. Então, acho que... Já que eu tentei interrompir para você tomar água, na hora que eu abri o livro. E daí, na segunda parte ali, quando a Cláudia se embebedou da superdotação, né? Ela se lambuzou com aquilo. Agora eu vou ficar por dentro disso. E começou a pesquisar todos os autores e bons autores. Então, a segunda parte do livro dela é com bastante referência, bastante referência científica de pesquisa. Muito, muito boa, porque você tem, assim, um apanhado de vários autores, de vários profissionais da área. E aí, sim, quando começa, ela começa ali e daí ela põe lá no livrozinho. E esse livro de capa rosa, né? Não sei das quantas... O famoso livro rosa. E todo mundo fala do famoso livro rosa, porque a capa chama atenção, se é bom, porque daí eu olho na biblioteca e já acho onde é que está. Então, eu acho, assim, que chamou muito a atenção. E eu tenho que render, assim, o reconhecimento que quem fez a diagramação e fez o layout do livro era um japonês. Era um menino que trabalhava na editora e era japonês. Eu disse assim, não quero capa com aquelas coisas de... Um bando de crianças sentadinhas fazendo joguinho, papai e mamãe em volta das crianças, todo mundo sentadinha no sofá. Essas fotografias são fotografias de sites que vendem fotografias. Eu quero uma coisa que seja, assim, peculiar. Se pode deixar. Ele usou aquela lâmpada, né? Que, para nós, é um sinal de sabedoria, de abertura, de iluminação. E fez uma capa toda rosa. Eu digo, não tenho o que falar. Porque um japonês, assim, circunspecto, todo menino, ele foi muito assertivo. Então, ficou o livro rosa e todo mundo fala do livro rosa. E parece que o livro rosa marcou mesmo. Acho que... Não sei se foi a cor que foi favorável, mas acho que marcou. E quando a Cláudia... Eu peguei o livro dela, ela fala que... Daí, a abertura que ela teve a partir do livro rosa, de, bom, então, está fazendo essa função. Então, o que eu digo a todas as pessoas que estão por aí, estão escrevendo ou querendo fazer monografia, ou mestrado, sei lá, divulgando também, tudo que a gente faz, a gente escreve, deixa uma sementinha. Então, deixem essas sementes favoráveis, né? Como a Cláudia está florescendo já, desabrochando o trabalho dela. Então, eu fico vendo, na hora também que eu escrevi, que eu não tinha intenção de ser autora de livro. Eu acho que foi uma coisa... Acho que esse livro foi... Não digo que ele seja muito bom, ele é muito feliz, porque ele fez a felicidade de muita gente. Então, acho que isso eu tenho que reconhecer. não foi só pela minha mãe, eu acho que eu tive muita inspiração no que eu achava conveniente escrever. E quando alguém espelha seu filho, enxerga seu filho, eu vejo o próprio Nodap, tem crianças que pegam ali na prateleira e olham e dizem assim, como é que você sabia que eu falo assim? Uma criança pequena, então, a criança lê, o pai lê, o professor lê, eu queria uma coisa que fosse muito, muito aberta. Eu digo, não quero uma literatura que fique na prateleira para trás só comer. Eu quero alguém, eu quero uma literatura que fique acessível a todos. E as crianças, principalmente, quando pegam, eles gostam muito, porque tem umas historinhas ali, umas coisinhas, uns ditos das crianças que a gente repete, e eles se sentem muito acolhidos porque está escrito o que eles fazem. Então, acho que é isso. E o que a Cláudia escreve, ela escreve a hipopéia de uma mãe. Então, a gente se sente muito presente, muito próximo. Então, é essa a beleza de você poder transmitir a tua experiência, mas com toda essa lisura, com toda essa clareza, não é, Cláudia? Obrigada. Cláudia, tem uma pessoa que está curiosa para saber qual é a página que está autografada, porque você não... Essa página... Ela não leu a página. Não, a página, a minha página, do meu livro, da Maria Lúcia, é a 139. Drogosa. Porque no finalzinho, ela fala da intensidade das crianças, da sensibilidade. E assim, foi uma coisa que me chamou muito a atenção, porque ela fala assim, essas crianças têm reações cutâneas com calor ou mordidas de inseto. E o meu filho sempre foi assim, um pernilongo picava, ele ficava todo empolado, tadinho. Desde que eu... E aí ela fala também das etiquetas das roupas. Será que ele nunca deixou, nunca usou uma roupa com etiqueta? Eu sempre tive, desde pequeno, que cortar as etiquetas dele. Vai, entendeu? E aí eu fui identificando tudo aquilo. E aí eu fiquei ficando assim. Aí no final, eu só chorava. Eu só chorava, porque foi uma identificação tão grande. Eu falei, meu Deus, isso pra mim foi a Bíblia, entendeu? Assim, o que eu precisava pra finalizar tudo. Não foi o primeiro livro. Eu já tinha lido outros livros, li outros livros depois, né? Como a Maria Lúcia falou, eu precisei... Eu fui atrás. Eu fui atrás pra poder entender um pouco melhor, antes de levá-lo pra uma avaliação. Mas, assim, quando eu li esse livro, eu falei, é isso. É isso. Fechou, né? Então, aí é que me deu certeza de poder ir atrás de uma avaliação. Né? Aí foi isso. Então, continuando, né? Nós estávamos... Interrompemos ainda na situação do livro, mas... Uma das coisas que você fala das mudanças de escola, eu queria que você colocasse qual é a diferença que você sentiu, e eu acho que essa é uma coisa que todas as pessoas ficam na dúvida pra trocar de escola ou não trocar de escola, que você notou entre o comportamento e o acolhimento dos professores. Quer dizer, porque tem... Eu digo, não depende muito da escola, depende muito do professor que está com o teu filho. Então, se ele for muito acolhedor, se ele for uma pessoa que é muito aberta, às vezes ele passa as barreiras da escola e faz com que a vida do seu filho seja uma vida razoável e boa dentro da escola. Agora, se você não tem no professor esse acolhimento, então, não sei se no teu relato era mais com a escola ou com as pessoas. Quer dizer, o que fez a diferença pra você conseguir que o Felipe, em alguns momentos, fosse feliz ou fosse mais acolhido? É, Marilucio, eu acho que isso faltou justamente, sabe? O acolhimento e o entendimento da situação e da condição dele. Em momento algum, ele teve esse entendimento, mesmo depois da avaliação e mesmo depois de ir à escola, porque eu sempre fui uma mãe muito participativa. Eu sempre fui muito à escola, sempre pedi reuniões, sempre conversei com professores, com orientadores, sempre. Mesmo, assim, eu trabalhava fora, então, era difícil, né? Não tinha horário, não podia sair do trabalho pra poder ir pra escola, mas eu sempre, nossa, eu fazia das tripas do coração pra poder agendar um horário, conversar, se eu não podia ir, o Francisco ia, e a gente sempre ia equilibrando isso. E acompanhei muito de perto, mas eu senti muito, acho que, posso falar isso, os profissionais com os quais a gente lidou, encontrou, eles não tinham entendimento da condição, eles nunca tinham ouvido falar, assim como a gente também não, eu sinto que, às vezes, até pensava que me culpava um pouco, poxa, mas como é que eu não vi que era superdotação? Mas, então, a gente não tinha muito isso, era até alguma coisa, assim, um pouco negativa, superdotado, superdotado é gênio, não, seu filho não é gênio, não é possível, né, então tinha essa confusão, mas nas escolas, eu acho que o pior que nós passamos nas mudanças de escolas, justamente foram os profissionais, porque eles não aceitavam, eu falo que na nossa história, a gente tem um exemplo positivo, eu gosto muito de falar sobre isso, de contar, que foi um diretor de uma escola pequena, que era uma escola inclusiva, que o Felipe foi, eu acho que com 12 para 13 anos, ele entendeu, ele acolheu, ele foi uma pessoa sensacional, inclusive ele se expôs junto aos professores, porque ele começou a perceber como o Felipe era, ele gostava do Felipe, porque tinha essa condição também, por onde o Felipe passou, ninguém gostava dele, os professores não gostavam, os orientadores não gostavam, então ele sempre foi um menino problema, né, então você via que ele, e é muito ruim para uma mãe, para um pai, perceber que a escola não acolhe o seu filho, você vai deixar seu filho na escola, sabendo que eles não gostam do seu filho, que eles não estão dispostos a cuidar do seu filho, então assim, é muito angustiante isso, acho que muitos pais devem passar por isso, e nessa condição, quando ele foi, que é o exemplo positivo que eu gosto de dar, esse senhor, ele era um senhor já de idade, já tinha tido passagem por várias escolas aqui em São Paulo, e ele foi convidado a ser diretor dessa escola inclusiva, então tinha muitas crianças com problemas e tudo mais, ele entendeu, ele conseguiu entender o Felipe, e ele chamou, me chamou, chamou francês, nós fomos lá, conversamos com ele várias vezes, e aí quando ele percebia a angústia do Felipe ficar em sala de aula, ele tirava o Felipe de dentro da sala do professor e levava para a sala da diretoria, muitas vezes, o Felipe ficou amanhã com ele, e eles conversavam, e aí o Felipe ficava bem, porque eles conversavam, ele conseguia entender, tirava as informações do Felipe, e ele ficava bem, e aí ele começou a ter problema com os professores, porque os professores falavam para ele, mas quando o senhor tira um aluno de sala de aula, como é que eu vou ficar com os outros alunos? Então a gente sempre tem essa condição, de achar que todos devem ser iguais, que todos devem receber o mesmo atendimento, então ele falava, não, não adianta, o Felipe é um menino especial, e eu vou ficar com ele, eu vou fazer isso com ele, até que ele acelerou o Felipe, também teve problema na escola, acelerou por seis meses, ele passou do oitavo para o nono ano, questionando, questionando, mas como, mas como, imagina, isso não acontece, foi muito bom, foi uma coisa muito boa, mas depois, quando nós mudamos de escola novamente, porque essa escola terminava no nono ano, ele teve que voltar, ele fez o nono ano de novo, ai, coitado, coitado, exatamente, nessa época, eu não sabia que a aceleração era possível, falta de informação também, foi nesse período que a gente fez a avaliação dele, na verdade, e foi esse senhor, esse diretor, que primeiro, falou sobre superdotação, para mim, a palavra, sabe, que me despertou, foi ele que me despertou, ele falou, Cláudia, o Felipe é um menino superdotado, e ai, eu fui atrás, eu comecei, ai que eu comecei a comprar os livros, comecei a estudar, comecei a ver o que era, né, como era, e ai, eu fui buscar uma avaliação para ele, então, essa pessoa, foi um, uma luz no nosso caminho, na nossa história, ele foi uma pessoa muito querida, muito especial, né, mas, ele foi de uma única escola, mas, em compensação, eu acho assim, a gente, eu tenho outro lado, inclusive, eu relato tudo isso no livro, eu conto todas essas, esses sofrimentos no livro, né, mas eu, assim, como exemplo negativo, né, que você me falou, positivo, como exemplo negativo, que eu, acho que pegou muito para a gente, na época que ele estava numa das escolas fortes, que era oitava colocada no Enem, que colocavam os seus alunos no Enem, na época, ele foi para essa escola, e, ele começou a ter muitos problemas, muitos problemas, sendo marcado, até ser suspenso, até ser suspenso, receber advertência, e, e aí, nós precisamos, nessa época, pedir para os profissionais que atendiam a gente, porque o Felipe fazia terapia, nessa época, tinha uma psiquiatra também que cuidava dele, que era uma querida, é uma querida, nós pedimos para elas, e elas entraram em contato com a escola, mandaram, uma mandou para o carro, e a outra telefonou, explicando, falou, olha, o Felipe é um menino que precisa de uma atenção especial, até aí ele não, ninguém falava nada de superdotação, ele é um menino que precisa de uma atenção especial, se vocês pudessem dar, tal, nenhuma resposta da escola, aí nós tivemos que marcar, e a orientadora não queria falar com a gente, aí, nessa época, foi o Francisco que foi, e nós matamos com a diretora da escola, uma escola grande, tinham 40 alunos na sala, de cada série, 40 alunos, e aí ele chegou para essa diretora na reunião, e falou assim, olha, eu tenho, a psicóloga já ligou, eu tenho carta da psiquiatra, da médica que acompanha ele, assim, assim, a sala, tal, aí a diretora virou para ele, falou assim, se o seu filho precisa de uma atenção especial, não é aqui que ele vai ter, então, assim, esse foi o balde de água fria que nós recebemos de uma diretora de uma escola grande conceituada aqui de São Paulo, então, nós ficamos totalmente perdidos nessa hora, falei, meu Deus do céu, e agora, né, o que a gente espera dessa escola, o que a gente pode, e o Felipe continuava, porque foi uma época em que ele estava com a agitação dele a milhão, né, era um menino que terminava logo as lições na sala, que já saía para andar, rodar, queria ir para o recreio, queria sair, e foi muito, muito complicado, e aí, um mês depois dessa reunião, a orientadora encontrou com ele no corredor, isso eu gosto até de falar, porque eu falo, meu Deus do céu, como é que nós passamos por uma situação como essa, como é que uma orientadora de escola faz uma coisa dessa? ele estava voltando do recreio, indo para a sala de aula, que tinha tocado o sinal, e ele, e ele me contou isso depois em casa quando ele chegou com a maior naturalidade, achando que aquilo era normal, mas tudo bem, ele chegou, a orientadora chegou para ele e falou assim, Felipe, se você continuar desse jeito ou agindo dessa forma, não sei exatamente, nós vamos ser obrigados a ajudar mamãe e papai a encontrar uma outra escola para você, e aí ele chegou contando, ele chegou contando, foi o coração, não é? Lógico, ele chegou contando isso em casa, eu fiquei assim, em pânico, eu falei, não, eu não vou esperar a escola te expulsar, eu vou procurar outra escola, e aí nisso a gente trocou de escola no meio do ano, que foi uma coisa muito ruim, uma experiência muito ruim, mas é o que eu falo, a gente encontra diversos profissionais, depois dessa escola que ele foi para essa escola desse senhor, que foi esse professor Aércio, que foi um querido que acolheu e tudo mais, mas ele ainda teve que fazer uma outra mudança depois, e aí nessa outra mudança nós passamos por 16 escolas, e todas elas disseram não, não, por quê? Porque o meu filho era problemático, mudar no meio do ano, já tinha passado por três escolas, então foi bem complicado, foi assim, desanimador, desanimador, então por isso que assim, por tudo aquilo que nós passamos e que nós enfrentamos, eu falei não, eu preciso contar essa experiência, eu preciso falar para as pessoas que isso acontece, e que as pessoas ou os outros pais que podem passar por isso não estão sozinhos, porque isso é realidade, e olha, eu estou falando, são escolas particulares de São Paulo, então eles falaram, não, eu vejo às vezes muitas pessoas falando até que tem mais acolhimento em escolas públicas, porque as escolas particulares, a gente está falando de 10 anos atrás, eu não esperava por isso, eu não esperava encontrar esse tipo de resistência dos profissionais, então foi bastante, bastante complicado, muito duro, mas, e olha, mesmo depois, depois de ter avaliação, de ter mudado de escola, de ter escrito um livro, quando eu estava no ensino médio, eu levei de presente um livro para a diretora da escola, porque eles começaram a me questionar também, ah, eu falei, porque aí ele já estava mais velho, ele não tinha interesse na aula, então ele dormia, ele dormia nas aulas, e aí eles não aceitavam isso, e aí eles começaram a reclamar, e fizeram reunião, e eu levei um livro, eu falei, olha, se você quiser entender um pouco melhor, porque o que eu sentia é que nenhum profissional das escolas estava habituado ou conhecia o tema da supereducação, ninguém, ninguém, então eles se assustavam, eles recuavam, sabe, e essa diretora que eu levei o livro, ela começou a me evitar depois, ela me evitava, ia no corredor na escola, porque às vezes eu ia, como eu falei, eu sempre participei bastante, ia na festa junina, na festa da família, sempre estive na escola, né, sempre, e aí quando ela me via, ela virava o caminho, então assim, eu acho que assustava um pouco, eu espero, de verdade, eu espero que hoje a situação esteja melhor, eu não estou mais dentro das escolas, né, meus filhos já não estão mais na escola, e, então, eu não sei como está hoje, né, mas de verdade, eu espero que as coisas tenham melhorado, que as pessoas recebam mais acolhimento, que os profissionais estejam mais, conhecendo um pouco mais os assuntos, sabendo um pouco melhor como lidar com as crianças e adolescentes, mas realmente o percurso foi, foi traumático, traumático, essa aqui, essa é a verdade. Cláudia. Diga. Uma pessoa com a mão levantada, já faz um tempinho, mas eu não queria te interromper, a Tarsila, Tarsila, você gostaria de falar alguma coisa? tudo bom? Você está sem, sem, isso. Estou usando as coisas aos poucos aqui, do celular, a internet não ajuda muito aqui na região norte. A professora Sabatela vai lembrar de mim quando eu mostrar a minha máscara para ela, da saia, porque a minha máscara era eletrônica. Mas aí, para provar para ela, olha, que eu disse, ela não deu, eu não sabia o autógrafo, porque quando ela esteve aqui na TCA em 2017, ela autografou o meu exemplar. É um livro fabuloso para as pessoas que iniciam o atendimento, por mais que tenha passado por um curso de capacitação na área, ele é uma base teórica de grande peso para quem vai começar nesse trabalho. mas, gente, eu me senti assim, Claudia, você não faz ideia. Eu queria que a minha mãe estivesse viva para estar escutando agora, porque tudo isso ela passou comigo, entendeu? Foram 13 escolas até terminar a faculdade, lá na URSS, eu terminei psicologia com 17 anos, há muito batalhando a justiça para conseguir entrar, porque tinha passado, sabe, no processo seletivo. isso era antes do ENEM, lógico, né? Mas aí, ver essa sua história, sabe, faz com que realmente, né, a professora Sabatela, a gente encontra os pares, óbvio que não sofreu sozinha, estou em reunião, não posso falar agora. Então, a minha cunhada, que mora aqui do lado, me chamou. Então, eu lembro da questão do preconceito, Cláudio, porque por mais que a gente mudasse de escola e tivesse notas incríveis, ficava sempre aquele medo, né, que demônio é esse que estão trazendo para cá, por que que essa criatura mudou tanto de escola? Mas também tinha aquela situação, né, que eu não tinha essa malícia na época, eu adorava mudar de escola, era uma página em branco, pessoas novas, outras crianças que não iam me chamar de nerd, entendeu? Aí o tempo ia passando e o meu comportamento era o mesmo, e aí eu ia ficando incomodada, os professores incomodavam, porque eu ia ficando mais aéreo, prestar atenção em outras coisas, porque eu já tinha aprendido aquilo, era muito repetitivo. Em algumas vezes, eu dormia com esse laço, que, né, tedioso, não porque eu estivesse cansada, mas por puro sério mesmo, a voz monótona do professor, no sala de aula, explicando a mesma coisa, leva o futuro, né, e isso hoje eu sei, era problema de didática do professor, né, não, não estou dizendo que eu estava certa, mas eu também não estava totalmente errada, né, mas assim, eu gosto, porque assim como você hoje escreveu um livro, eu assino a Amapá, eu dou a relação de experiência, porque os meus atendimentos foram na Câmara de Vereadores em Porto Alegre, na época não tinha LDB, né, então assim, a própria constituição foi assinada só em 88, e em 85 eu já estava na escola, então, né, os próprios professores fazendo aquelas provas de proficiência e eu me passando seis meses porque era uma escola católica, né, e eles já tinham consciência de que não tinham mais que me ensinar naquela série, me passavam para a série seguinte, era tudo amigo ali da mesma comunidade, não tinha tanto impacto, impacto ocorreu quando saiu do fundamental 1 para ir para o fundamental 2, né, outra escola, outras crianças, enfim, a rede de apoio que os pais têm hoje é uma coisa super emocional, né, porque, coitada da minha mãe, eu fico com tanta pena, porque ela me protegeu muito, sabe, e coisas que eu queria estudar, não podia, porque era muito pequena, ela se matriculava e me levava junto, eu estudava e ela ficava observando, entendeu? que bacana, que bacana, que bacana, mas o professor acabava dando um papel assim que não era oficial, porque eu não tinha idade para ter cursado aqui, entendeu? Era uma estratégia da minha mãe para me levar a motivar o interesse naquela situação, não estou dizendo que era mais correta, mas era a forma que ela encontrou, né, de me levar o que eu estava pedindo, apesar de o meu interesse mudar de foco algumas vezes, mas ela sempre apoiou nisso, e isso é bem interessante. para você ter uma ideia, uma colega minha, eu vou até encerrar minha palavra, porque eu não quero entender muito, mas uma colega minha pediu técnicas de respiração, e eu não sei se isso, professora Sabatella, é uma frequente das pessoas com abertabilidade, mas de vez em quando a gente entra em processos depressivos, não é porque a gente não esteve feliz, tá? Algum estresse da suprarenal deve ocorrer, não é a doença, mas o sintoma da condição. E na última vez que eu passei por um processo depressivo, eu busquei o biomagnetismo, medicações quânticas, florais, né, e livros, né, diversos livros, sabe, assim, da Editora Madre, ótimos livros, sabe, e eu prometi que eu ia levar isso aqui para ela, sabe, que é de Toshin, aquele de pontos de acupressão na mão. E ela, aí eu estava procurando os livros ali, minha colega falou, né, que ela citou a rúbrica da professora Sabatella no livro, e a professora Sabatella contou da história do livro, eu disse, pô, eu vou mostrar para o professor o livro. Eu também tenho, que coisa boa. A gente fez a gente se dividir lá, porque eu estava de um lado na organização e ela estava do outro dando palestra, a gente acabou dividindo, a gente, porque o prédio é grande lá da CES. É enorme. E aí, eu disse assim, seguindo os passos que ela falou, olha, rapidou, porque o meu escritório está em reforma e está tudo empilhado, assim, eu só puxei de lado, assim, rápido, eu espero. O livro rosa foi assim, uma sacada fantástica, né, olha, de coração, que eu agradeço o teu depoimento aí, mas que bom que o livro rosa está lá pelo Amapá fazendo sucesso, né? Estou tentando passar a minha mão aqui, parei que meu telefone está meio travado. Nós vamos deixar um tempinho depois no final para perguntas, para a gente não ficar interrompendo, eu acho que a gente tem que passar, acho que tem a Marcília que está ali com uma mãozinha levantada, vamos ver o que você quer, depois nós vamos continuar com a Cláudia, depois no final a gente faz um momento de perguntas, está certo? Eu posso ficar para o final, então. Não, mas já que você está aí, vamos te dar atenção. Então, muito obrigada, boa noite, eu sou Marcília, eu moro no interior da Bahia, e assim, eu conheci o perfil de vocês que estavam divulgando o evento essa semana, não conhecia, e estou aqui felicíssima por estar compartilhando e acompanhando isso, porque eu me senti amparada, apenas nesse início aí eu estou vendo que o que eu passo são o que as outras mães também passam. E assim, a gente vive nesse estado de muita culpa, porque as pessoas parecem que não entendem, a gente vive nessa luta de ter que explicar para a escola todos os dias o que é a superdotação e muitas vezes explicar para os profissionais, porque existe aquela questão de toda uma condição que é o superdotado, que não é apenas uma facilidade de aprendizado, existe uma condição que leva a depressão infantil, autismo, toque, ansiedade é tudo menos altas habilidades, então até se chegar nisso a criança já está tomando medicação, já está ansiosa, não quer mais ir para a escola e a gente vive nessa luta, eu moro em uma cidade de 20 mil habitantes, estava em uma escola aqui pertinho de casa e ele me dizia minha mãe a escola é muito fácil, eu não consigo ficar na escola, ele pedia para sair, hoje a gente colocou em uma outra cidade aqui próxima, 30 quilômetros de distância, ele pega o ônibus sozinho, tem 11 anos, vai de ônibus, volta e nessa escola a gente está encontrando uma rede maior de apoio, mas que eu preciso sempre estar explicando o que é a superdotação, eles não entendem ou não aceitam muito a questão do enriquecimento curricular ou aceleração, então assim, é uma luta bem complicada e acima de tudo eu percebo que eu me culpo muito, eu não sei se isso, eu acredito que sim seja compartilhado por outras mães também a questão da gente se culpar e falar assim, meu Deus, foi tanto tempo aqui perto de mim porque eu não enxerguei isso antes, por que eu não, né, e aí eu mesmo me consolo, eu falei, como eu queria ter alguém próximo que estivesse passando pela mesma situação para a gente se consolar juntas, mas assim, de entender que tudo no seu tempo, né, mas não tem jeito, a culpa ela sempre vem, por que eu não enxerguei antes, por que eu não busquei antes, ele não precisava estar tomando medicação, porque essa ansiedade, ela tem uma origem, né, ele está ansioso porque a escola não está correspondendo à expectativa dele, enfim, era para compartilhar e dizer da minha alegria de estar aqui com vocês nesse momento. Eu vou deixar que a Cláudia responda aí para você que nós conversamos isso agora há pouquinho. Então, Marcilia, é isso mesmo, tá vendo, nós não estarmos sozinhas, né, era isso que eu estava falando, porque a gente precisaria de uma rede de apoio e aconteceu comigo também a questão da culpa, eu falei, meu Deus, como é que eu não vi isso antes, sabe, eu tive essa resposta quando a gente tinha 14 anos, até os 14 anos foi um sofrimento só, mudança de escola, falta de entendimento, quando você fala, eu tive uma outra experiência quando ele era, acho que ele devia ter uns 11 anos, que a escola pediu, exigiu um laudo de um neuropediatra, eu tive que me levar ele no neuropediatra, porque eles afirmavam que ele era hiperativo, o seu filho tem hiperatividade, não é possível que ele se movimente tanto. Agora, isso, antigamente, e aí, eu levei, né, porque você, a escola está pedindo, né, você segue o que eles estão pedindo, eu levei, e aí, o médico disse, olha, ele não é hiperativo, fez a análise, avaliou e tal, ele não é hiperativo, mas, o médico, mas, se você quiser, toma uma receitinha de ritalina, e aí, você dá ritalina para ele, e aí, eu falei assim, cheguei na escola, eu falei, olha, ele não é hiperativo, mas eu tenho a receita da ritalina, mas, eu não vou dar, não, nessa época, ele tinha 7 anos, 7 anos, eu falei, eu não vou dar ritalina para ele, aí, a professora, ok, assumiu, mas, aí, quando ele estava naquela outra escola, dessa orientadora, que eu contei aí, agora para vocês, que foi, foi traumático, essa experiência, nós tivemos que voltar, um outro médico, e o médico deu ritalina, eu dei ritalina para ele, por 3 meses, eu falei, meu Deus do céu, eu fiz isso, para que ele pudesse, se acalmar um pouco, conseguir frequentar a escola, e permanecer na escola, da forma como eles esperavam, um aluno quietinho, comportado, do jeito como eles queriam, entendeu, e aí, depois disso, que aconteceu tudo isso, eu troquei ele de escola, no meio do ano, e aí, eu tirei o remédio dele, eu tirei, porque o remédio, só fez apagar, eu falei assim, cadê o brilho, no olhar do meu filho, e por que que eu estou fazendo isso, eu estou fazendo por imposição, de uma instituição educacional, então, é meio chocante isso, mas a gente faz, porque a gente fica nessa, eu falei assim, ai meu Deus, por que que eu fiz isso, aí lá vem a culpa de novo, nós pais temos isso, então, foram essas experiências, e acontece mesmo, eu acho que, a rede de apoio é tudo, é tudo, então, muitas vezes, é curioso, porque, aí depois do livro, muitas pessoas leram, e eu fiquei também, né, Maria Lúcia, assim, surpresa com isso, porque eu tirei muitos feedbacks, muitas pessoas me procuraram, eu fiquei feliz, mas ao mesmo tempo, né, muitas pessoas me pedindo conselhos, né, o que que você faz, como, né, como fazer aqui, ali, o meu filho também é, tal, e eu sempre falo, olha gente, não aceitem a escola, o que a escola impõe, assim, logo de primeira, pensem melhor, pesquisem melhor, nem sempre a melhor escola, é aquela que vai acolher seu filho, de uma forma, é, que seja ideal para ele, né, porque, pela minha experiência, por todas as escolas, pelas quais nós passamos, nenhuma delas falava sobre superdotação, nenhuma delas dava um apoio necessário, né, então, isso querida bastante, né, bem complicado, e é isso, assim, somos pais, né, não é, Maria Lúcia? É, calma, essa é a história, mas, Cláudia, eu queria saber, assim, a repercussão do teu livro, uma vez que nós estamos, você está agora na segunda edição, você me disse que na primeira edição, se fizeram 500 exemplares, então, você sabe que são 500 pessoas, ou 500, vamos dizer, um pouquinho menos, vamos dizer, a gente tem uns que a gente está de presente, tudo bem, pode ser 50 pessoas que se interessaram, leram e tudo bem, que fez com que você procurasse refazer agora, né, mais uma edição, então, nessa primeira grande amostragem que você teve, o que que te deixou mais, assim, encantada, ou mais sensibilizada, ou mais surpresa com as reações que o teu livro causou? Olha, eu acho que eu posso dizer, Maria Lúcia, o que mais me deixou feliz foi o acolhimento, o acolhimento que nós não tivemos todo esse tempo, né, eu não imaginava isso, então, assim, todas as pessoas que leram, não todas, mas, assim, eu tive um retorno muito grande, que eu não esperava por isso, então, assim, eu recebi mensagem de várias pessoas, por várias redes, né, então, assim, gente, até como a gente viu agora, né, no início da noite, pelo LinkedIn, pelo Instagram, eu continuo recebendo, tanto é que, aí eu resolvi fazer uma página só do livro no Instagram, eu não sou muito de ficar postando, mas, assim, o Instagram sempre dá um retorno maior, né, então, eu sempre recebo mensagens, e na maior parte das vezes, na maior não, todas, vamos dizer, 100% carinhosas, são muito carinhosas, as pessoas gostam muito, e é aquilo que eu acho bacana, né, elas se identificam, porque elas também tiveram, ou passaram por algum problema, por algo parecido, semelhante, ou alguma experiência, tiveram, que mostram, aconteceu a mesma coisa, que você, estando aqui com o meu filho, e, 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 curioso também, uma coisa, eu conheci várias pessoas, e algumas até do Rio Grande do Sul, é, que em uma época eu conheci gente do Brasil todo, né, algumas pessoas vieram, e, e falam até como se fossem, amigas, já conhecidas, Cláudio, você não quer vir aqui, para conhecer a nossa cidade, vem cá, é muito gostoso isso, é muito gostoso, sabe, então, assim, eu não imaginava que, ok, eu lancei o livro em 2014, e, e aí, os meus livros acabaram, não tinha mais livro, aí eu falei assim, bom, eu vou ter que fazer de novo, e aí eu vi muitas pessoas, mandando mensagem, que queriam livro, eu falei, e agora, vamos fazer a segunda edição, né, aí eu fiquei mais feliz ainda, e foi aí, e eu falei assim, bom, como eu sinto que a Maria Lúcia foi muito presente, muito parceira, muito importante, nessa minha trajetória, aí eu convidei a Maria Lúcia, para fazer o Pospácio, a gente aceitou, e eu fiquei muito feliz, eu dei pulos, viu, Maria Lúcia, e aí eu consegui fazer, e lancei agora a segunda edição, do livro, né, que saiu agora, tá fresquinho, né, Maria Lúcia? Tá, tá, tá cheiroso, eu gosto de livro, porque eu gosto do cheiro do livro, eu gosto de pegar, esse negócio de ler na internet, eu acho muito interessante, tudo bem, mas olha, pegar o livro, eu já tô com a minha segunda edição, aqui do ladinho, né, assim, é uma coisa, eu vou pegar, eu acho que assim, o tato do livro, você folhar, você olhar uma página, olhar outra, como é gostoso, ter o livro físico, mas deixa eu só comentar uma coisa, pessoal, boa noite, eu achei que era uma continuidade, Cláudia, seria tão interessante, se você fizesse essa segunda fase, do Felipe, você pretende fazer, é uma continuidade, ou é uma outra, a mostragem, do primeiro livro, eu não entendi, é o mesmo livro, é o mesmo livro, que agora tem só o posto aço da Maria Lúcia, né, a participação dela no livro, mas é o mesmo livro, e olha, muitas pessoas também já me falaram isso, porque muitas pessoas querem saber, e o depois? E o depois, tanto que eu te escrevi no LinkedIn, eu sei um pouquinho da história, você me contou, eu fico muito grata, você ter compartilhado comigo, feliz da vida, da onde o Felipe chegou, e é só o começo, porque ele vai muito além, e eu acho que essa segunda fase vai acontecer na minha vida, do Pedro, do Felipe, das crianças, né, então acho que seria tão legal se você contasse um pouquinho mais, até, até onde, né, só o tato, tá bom? Obrigada, obrigada, e até curioso, porque as pessoas, ainda recebo perguntas também, das pessoas falando, ah, então, fez a avaliação, você sabe o que é, você escreveu o livro, tá, e como você resolveu? Maria Lúcia, a gente já estava falando sobre isso, como você resolveu? Eu falei assim, não, gente, não é uma coisa assim, né, que você vai solucionar, e vai acordar de manhã, né, e vai, não, a partir de hoje, tá tudo resolvido, solucionado, não, uma pessoa... Claro, a gente tá falando de criar filhos, né, criar filhos é um processo, não tem resolução, não tem interesse. Exatamente, exatamente, então, tudo continua. Uma pergunta sobre diferença de autossabilidade e superdotação, explica pro pessoal sobre os três anéis de Rensuri, que é a teoria, né, Rensuri Reis mais aceita e trabalhada no Brasil, pra que a pessoa que perguntou no chat entenda. a gente já... A hora das perguntinhas já chega, a gente já vai resolver essas situações aí, tem algumas coisas que eu quero pontuar também. Eu não sei, eu só queria que a Cláudia colocasse esse retorno que ela teve pelo livro, eu acho que foi interessante que a Andrea colocou, que realmente a gente possa ter, talvez agora que ela se aposentou, ela tá fazendo o seu site e tal, venha mais material, tá escrevendo algumas coisas, eu acho que a Cláudia já fez uma pesquisa muito intensa durante o momento que ela descobriu a superdotação, embora fosse tardia, quer dizer, muita coisa ficou lá pra trás e no momento que a gente começa a pesquisar, a gente começa a encaixar todas as situações, começa a clarificar o que a gente pensou e por que aquilo aconteceu. O próprio Felipe, hoje, quando você mostra pra ele uma página do livro e lê alguma coisa, ele diz, isso sou eu, agora explica como é que eu sou. Então é uma condição que, por exemplo, se você é míope, você vai no oftalmo, ele explica tudo bem, você entendeu que você tem aquela condição. Então tem muitas coisas que a gente já aceita. Agora, aceitar a inteligência é tão difícil, por que é tão complicado. Uma das coisas é porque a gente tem muito preconceito também, ainda nós mães temos. Quem é que diz assim, meu filho é muito inteligente, olha, eu vim aqui dizendo pra vocês que meu filho é superdotado. A gente tem muito medo. Então a gente fala que se tivesse uma deficiência, tem que pôr aparelho nos dentes, tem bota ortopédica, os meus filhos foram no tempo do pé chato, tinha bota ortopédica, era aparelho nos dentes, era óculos, quanta coisa, a ponto do pai dizer assim, por que você não fez o filho perfeito, levou nove meses pra fazer e vem com uma porção de coisa pra consertar depois? Então a gente escuta esse tipo de coisa. Então acho que a nossa chegada, a maternidade, é toda cheia de tanta controvérsia que de repente falar que o filho é inteligente tem a questão que você está sendo agressiva com aqueles que não estão dizendo isso, porque não reconhecem a inteligência dos seus filhos do jeito que a gente reconhece. Eu acho que eu complemento com o seguinte, aqui nós escolhemos pra quem contar, é bem complicado isso, pra quem essa condição? Como a gente vai contar? Eu tenho a impressão que a Cláudia caiu, não sei se... Eu não estou vendo a imagem dela. Também, Maria Lúcia, não estou encontrando ela aqui. Então, só assim, rapidamente até ela chegar. Alguém perguntou se superdotação e altas habilidades é a mesma coisa. É a mesma coisa, sim. Não tem esse negócio de altas habilidades e superdotação. No momento que inventaram as altas habilidades, foi um eufemismo, porque muitas pessoas no Brasil achavam que falar superdotada é porque era super alguma coisa, porque era superior a alguma coisa. Então nós temos que pensar que a nossa linguística, nós temos uma origem latina. Então, superdotação na Espanha é superdotação. Em Portugal é sobredotação. Então, quando nós herdamos isso dos nossos colonizadores, nós herdamos a linguagem e o nosso vocabulário. Então, ninguém inventou superdotado para dizer que é melhor do que outras pessoas. Superdotado é uma palavra que vem vindo no nosso vocabulário, no nosso dicionário. E as pessoas aqui resolveram inventar que vamos por altas habilidades que não fica tão chocante para a gente falar. Então, fizeram altas habilidades barra superdotação. Isso por um tempo foi utilizado. Agora, o MEC usa altas habilidades ou superdotação, que criou esse tipo de polêmica. Então, se é altas habilidades ou superdotação, a gente entende, diz que a barra não era uma coisa linguística, então a gente entende que é uma coisa ou outra. E aí tem o pessoal que diz assim, altas habilidades e superdotação. Então, o quê? Ou é altas habilidades ou é superdotação. É tudo a mesma coisa, gente, nós estamos falando do mesmo processo, do mesmo fenômeno, da mesma condição. Não tem dificuldade nessa parte da linguagem. Vamos sempre igualar porque é a mesma coisa. Uma outra pergunta que estava ali pelo meio, que alguém colocou, acho que é a Catiana, que o filho está no primeiro ano e que ela tem preocupação com a criança ser acelerada ou não e tal. Então, vamos pensar para um superdotado no primeiro ano o que ele está aprendendo. Então, nós temos aquela preocupação. Alguém colocou assim, mas quando chega na adolescência não vai sobre o Fulig? É aquela mesma história que diz assim, tem que fazer letra cursiva porque quando chegar no vestibular vai ter que escrever com letra cursiva. Então, gente, preocupação antecipada e preocupação dobrada. Se a criança hoje tem uma necessidade de fazer um primeiro ano ou um segundo ano e ela já dominou aquele conteúdo, nós vamos segurá-la e deixar assim porque nós temos medo do emocional, o emocional está vindo junto. Às vezes está um pouco abaixo, ele é mais, o que eu vejo assim muito aqui em Curitiba e muito no pessoal que a gente atende no Brasil inteiro é que se confunde sensibilidade com imaturidade. Criança superdotada vai ser sempre muito sensível. Então, eles vão chorar por algumas coisas, eles vão se irritar, eles vão ter reações mais, às vezes, violentas ou mais intensas com algumas situações porque eles são muito sensíveis e são muito intensos. Agora, eu ter o direito a dizer assim, negar o conhecimento eu acho que é meio cruel. Me desculpe, mas todas as crianças que fazem a aceleração é se for bem feito, se for bem orientado, nós nunca tivemos uma, vamos dizer, uma situação negativa. Tem situação negativa quando a pessoa não sabe o que faz, põe lá no ano seguinte, ah, mas eu acho que ele está com medo dos amiguinhos, ele vai perder os amiguinhos, põe de volta para o outro ano. Isso está tudo errado. Então, na hora que se faz uma aceleração, se faz com segurança. E os grandes autores dessa área sempre reforçam o que deve ser feito. Então, deve ser feito porque em todas as competências a criança vai estar bem atendida. Ai, Cláudia, que bom que você voltou. Voltei, gente. É, eu estava aqui. Porque a minha internet caiu. Não, mas isso acontece, não se incomode. Eu estou pelo celular. Até ligar aqui pelo celular. que bom que você está aqui conosco, eu te falo. Eu só estava limpando aqui uma área de algumas perguntas que fizeram e alguém disse assim que está muito cansada. Eu vou dizer assim, filho superdotado não é descanso, gente. É extenuante. Não vou dizer que é fácil, não vou dizer que é simples, porque é extenuante. Eles exigem da gente muito mais do que a gente acha que pode dar. Mas se papai do céu mandou para a gente, ele escolheu direitinho, e é no lar de vocês que vão ter todo esse acolhimento, vocês têm capacidades, que Deus não dá o fio maior do que o cobertor. Então, esse cobertor vocês têm, vocês estão aqui aprendendo, estão aqui trocando de ideias, e a gente, de vez em quando, se sente cansada mesmo. Mas se o teu filho não fosse superdotado, você também estava cansada. Às vezes a gente cansa da escola, a gente cansa de batalhar, a gente cansa de reivindicar. Isso com qualquer atividade da vida de mãe. Então, às vezes, é muito cansativo mesmo. E hoje as mães ainda são profissionais, então, às vezes, a gente passa por dificuldades maiores. Mas aí a gente tem o acolhimento das pessoas que vocês estão conhecendo, das outras mães, dessa rede de apoio que a gente pode dar para vocês. Então, é para isso que a gente existe, para isso que a gente está aqui, se desdobrando também. A Raiza diz que a filha quer fazer de tudo, de tudo, que ajudou com a baleca. Então, a gente passa por isso também. Às vezes, eles querem muita coisa. Então, nós, como pais, temos de ter um limite. Três escolhas. Tudo bem. Vamos ver qual dessa você quer mais. Então, tem que fazer um pouco de seleção. A gente também não vai ficar à mercê de fazer mais do que a gente pode, mais do que financeiramente a gente está de acordo. E, às vezes, até a logística é muito difícil. A logística é de levar num lugar que vocês trabalham, como é que vão fazer. Então, façam uma escolha que seja consciente e seja uma escolha é que vocês possam dar conta. Senão, vocês vão continuar se sentindo culpada. E eu tenho uma coisa que eu digo em tudo quanto é palestra, em tudo quanto é... Acho que a Dani já está cansada de ouvir. Eu digo, mãe, qualquer mãe, passou uma culpinha voando, a gente, ó, essa é minha. Aí, você está com a mão segurando essa, tem outra culpinha, não, essa é minha também. A gente põe nas costas todas as culpas, gente. E eu digo assim, ninguém acorda de mim e diz assim, eu vou transformar a vida do meu filho num inferno. Ninguém quer isso. A gente, quando acorda de manhã, diz assim, eu vou fazer o melhor possível hoje. Eu estou sempre procurando um acerto. Então, todas as coisas que vocês fizeram que talvez não dessem certo, que não fossem bem acolhidas no momento, vocês fizeram com intenção de acerto. Os pais fazem as coisas para acertar, mas às vezes são os únicos elementos que eles têm, os únicos... A única maneira de poder atender é aquela naquele momento. Então, a gente não precisa se questionar ou se culpar de alguma coisa que a gente fez e que acha que não deu certo. Às vezes, para os filhos, aquilo está muito bom. Ah, meu filho só tem um amigo. Ai, que horror. Só tem um amigo. Ele tem um amigo, gente, mas aquilo é verdadeiro. Então, se gostaria de que tivesse 15, 20 amigos que fossem falsos, hipócritas, que falassem dele por trás, que fizessem bullying, isso não é ter amigo. O filho da Cláudia tem o Nick, que é o amigo eterno dele. Então, tudo bem. É aquele amigo fiel e é aquele amigo que lhe confia. Cláudia, com você agora, porque eu dei uma porção de pitacos aqui para esperar você voltar. Agora ele tem a namorada, viu, Maria Lúcia? Por quê? Agora ele tem a namorada. Não tem mais o Nick, de amigo esse. O Nick viajou, ele mora fora agora. Mas agora ele tem nada. Que coisa boa. Então, a gente... Eu conto um caso de sucesso rapidinho, de exemplo. Eu queria muitas coisas, nem todos, minha mãe podia andar, porque a gente nunca foi rico, né? Nem classe média. Então, numa certa fase, a minha mãe chegou para mim o seguinte, para tudo que tu quiseres, desejares, planejares, sente que se você quer, não é, não significa que você pode ou que você vai conseguir. Então, se você quer, verifica que você pode. E se você puder, estratégia de como conseguir. E nessa fase, eu tinha um pouco na cabeça que eu queria, porque eu queria estudar música no Instituto Adventista Cruzeiro do Sul, que se sentar claro, que se senta quase 200 quilômetros de Porto Alegre. Uma mensalidade caríssima para quem estuda música mais cara ainda. Eu liguei para lá de telefone, de casa, gastei uma nota naquele mês, porque eu liguei para lá, né? E consegui prestar com eles uma bolsa de estudo por causa das minhas notas. Eu consegui uma bolsa de estudo para estudantes de um uso, entendeu? A minha mãe ficou assim, horrorizada, meu pai ficou com a úlcera assim, estourando, porque eu ia morar fora de casa, na escola, no internato, no Instituto Adventista Cruzeiro do Sul. foi algo que eu fiz e com a estratégia que ela fez, talvez possa ser uma boa estratégia para vocês, falar com seus filhos, porque compartilhar isso não é aceitar a derrota, é você expor para ele que você também tem dificuldade de dar para ele o que ele quer. Não é que você está negando, fala para ele, você quer? Ótimo, agora verifica se você pode, se você não pode, descubra como pode, para que você crie uma estratégia para conseguir, e isso foi um conselho que me enviou a vida inteira e que pode ajudar muito a diminuir essa carga que você tem, desculpa, né? Desculpa aí para estar comentando de novo, Cláudia, mas é que eu achei pertinente por causa da fala da professora Sabatela. Eu não sei se está cortando. Sim, tudo certo. Cláudia, em você. Agora vamos, eu acho que na hora que cortou já nem sei exatamente, mas assim, perguntado como é que tinha sido depois, né, do lançamento e tudo mais, e assim, o que eu acho que foi muito, muito gratificante foi isso, esse retorno dos pais e das pessoas. Eu tive um acolhimento com o livro que eu não tive na nossa experiência com as escolas, né? E foi muito, muito gratificante, foi muito bom. tanto é que eu resolvi agora fazer essa segunda edição. Falei, não, vou continuar, né? E aí muitas pessoas me falam, não, você está ajudando outras, mas você é mesmo, né, Maria Lúcia, me incentiva, porque falam, não, você ajuda os pais, né? então, assim, é uma questão de acolhimento, de uma rede de apoio na medida do possível daquilo que a gente pode fazer, né? Então, é isso. Então, vamos passar para um tempinho de pergunta, então, para a gente ter uma ordem assim, você levanta a mão, a gente pergunta, e nós damos mais um pouco de tempo, deixa eu só ver o nosso horário, eu acho que uns dez minutinhos, quinze minutinhos, vamos ver, a Dani nos ajuda aí, se tem alguma pergunta que ela tenha visto, que seja importante, né? Para a gente conseguir passar para a Cláudia, tá bom? Tem duas pessoas que estão com a mão levantada, então, acho que a gente podia começar com elas. Certo. A Glaucia, se quiser começar, pode começar, Glaucia. Oi, boa noite novamente. Eu vi algumas mães colocando a questão, de para quem falar, eu acho que deve ser falado para todo mundo, tem que ser muito divulgado, entendeu? Muitas crianças não são diagnosticadas e ficam em sofrimento, passam por várias coisas, assim, constrangimento, pessoas que só veem a parte negativa, por serem crianças, assim, com gênio mais forte, realmente, é difícil de educá-las no padrão normal que a gente conhece, então, aí as pessoas ficam falando, ai, nossa, é problemático, enfim, o que várias pessoas aqui, a própria Cláudia relatou até no livro dela. Então, eu acho importante que seja falado sempre para todo mundo, a Ana foi diagnosticada ano passado, ela está com quatro anos, ela estava na rede pública, a rede pública não quis prosseguir com alfabetização. Oi, eu sou a Ana, eu tenho quatro anos, eu estou na escola, é 14 de julho e sal, boa noite, gente, amém. boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, Então, e aí eu coloquei em outra escola, eu tirei e coloquei na particular correndo agora em janeiro, nessa escola eu fui com os laudos, tudo, eu falei, eu estou colocando ela porque eu quero que ela seja alfabetizada corretamente, ela já escreve algumas coisas, ela faz contas em casa, mas eu não sou professora, né? Então, eu conversei já com a parte pedagógica da escola e eles vão começar a dar um conteúdo diferenciado pra ela, mesmo ela estando no Jardim 1. Então, eu uso o Insta dela, meu Insta, o Face, eu divulgo, quem quiser achar que eu estou me aparecendo, vou correr risco, sabe? Mas essas pessoas normalmente não são aquelas pessoas que apoiam, então a opinião dessas pessoas não é importante pra mim, né? E eu quero isso, quero que seja divulgado, quero que mais crianças tenham a possibilidade de ser diagnosticada, porque antes as pessoas de fora viam a minha filha apenas com uma criança, nossa, essa criança tem alguma coisa, não fica quieta, eu sempre achei ela normal, muito inteligente, porque com cinco meses uma enfermeira pediátrica me falou dos sinais por ela ter gatiado rápido, falado rápido, andado rápido. Então, acho importante a gente divulgar essas coisas pras outras mães, se atentarem pra isso e pras pessoas também aceitarem que é uma condição, entendeu? E que é normal, então eu acho que deve ser falado, eu falo pra todo mundo, se a pessoa não quiser entender bem, aí já não é um problema meu, é isso. Ótimo, Cláudia? É isso mesmo, eu falei, realmente eu passava, quando eu falava alguma coisa é como se eu fosse um ET, né? Imagina, o que que é isso? E sempre fomos taxados, né? De problemático. Então, eu acho que a gente sim precisa divulgar e acho que até a minha intenção quando eu escrevi o livro foi essa, né? A intenção de poder colocar no mundo o meu desabafo, justamente isso que você está falando agora, é um desabafo, o meu também foi esse, foi um desabafo, vamos fazer outras pessoas também terem conhecimento, terem contato com a temática. Raiza, acho que, né? Até a próxima. Oi, tudo bem? Eu estou numa situação, assim, bem difícil, porque a gente mora no interior do Mato Grosso, e eu sempre tive muito contato com o TDAH, meu filho mais velho é TDAH, e eu sempre fui a trombone, falo para todo mundo sobre o TDAH, a importância de conhecer o TDAH, de saber, né? Tudo, toda probabilidade. E eu demorei muito para diagnosticar minha filha do meio com alta probabilidade por medo. Eu não queria aceitar, eu via que ela era diferente, mas a gente tem muito medo, porque eu tinha, né? Quando eu pesquisei muito sobre o TDAH, eu via como era difícil as altas habilidades. E quando eu criei coragem, fui atrás, o diagnóstico, fechei, eu sou do time que tem medo de falar. Por mais que eu fale tanto do TDAH, eu morro de medo das altas habilidades. Mas eu percebo, assim, algumas coisas diferentes na minha filha que eu estou tendo dificuldade de entender o perfeccionismo extremo, muito perfeccionismo, tem toque, ela começou a desenvolver toque de ansiedade, então isso são coisas que a gente não consegue achar muita literatura hoje, né? Além desses livros, e isso dá um medo na gente, porque, igual eu falei, a gente está pouco assessorado, eu comecei agora no Nodap fazer, fiz a primeira consulta, ela vai passar pela bateria agora de avaliações, mas é uma coisa tão difícil, que a gente sente tão sozinha, tão desamparado, porque falta ainda um conhecimento para a gente, assim, de detalhes, de como lidar o emocional, eu vejo assim, a diferença de emocional de uma criança, a minha, pelo menos, ela tem uma dificuldade social, ela não entende o sentimento da outra pessoa, ela não entende que ela magoa, ela acha que ela está falando a verdade, e isso é a verdade, doa quem doer. E isso me assusta muito, e isso me trava no comunicar às pessoas, no conversar com as pessoas, até na escola, eu fui muito sucinta sobre a autabilidade dela, entreguei o laudo, falei, isso e a gente conversa daqui a um tempo, por não saber como lidar, por não saber o que fazer, sabe? Isso é uma coisa que dá muito medo na gente, esses detalhes. Bom, Raiza, falar a verdade do Akin Doer, me desculpe, superdotado diz a coisa errada, na hora errada, para a pessoa errada. Então, a maioria das vezes, ou você tem que escolher, ou você passa vergonha, ou você dá risada. Não tem coisa, porque eles, às vezes, são muito contundentes na coisa, eles acham assim, você pergunta alguma coisa, você quer saber, e eles vão falar a verdade, vão ser extremamente honestos. Nós, adultos, a nossa sociedade, não gosta de escutar a verdade. E o superdotado não vai saber se ele pode. Então, essa coisa da tua filha, a gente, com o tempo, vai ensinando algumas coisas de regulação, aonde você deve falar, para quem você deve falar, a gente vai explicando. Então, a vovó chega e pinta o cabelo de caju, vermelho assim, faz um crespo, diz assim, o que você achou? Ela diz assim, ridícula. E você vai dizer assim, não, para a vovó a gente não diz assim, porque a vovó não gosta, porque a pessoa tem mais idade. A gente não... Então, a gente vai ensinando algumas coisas que não são bem adequadas para dizer, mas com o tempo, com a vida adulta, eles vão aprender. O meu mais velho, eu cutucava embaixo da mesa, ele dizia assim, o que está me cutucando? Desenhar alto e bom som. Eu digo, é melhor dizer que, deixar que ele saia, porque vai soltar só uma coisa menor do que deixar que... A gente tentar apaziguar e dizer que não é adequado. É difícil que eles entendam que não é adequado, sabe? Você está começando, não tenha medo da escola, não tenha medo de dizer, a gente pode até ajudar também, faz uma conversa com os professores, explica o laudo, sabe? Explica o que você precisa de ajuda escolar e vai tentar... A gente tem que ter coragem, é isso. Como você teve coragem com o TDAH, tudo bem, vamos... Vai investigando, não se assuste muito, porque é uma condição para a vida. Então, você vai ter que lidar com isso e a tua filha também. Então, ela vai ter que aprender como lidar, né? Então, é uma coisa que a gente vai tendo, a gente vai começando a criar coragem. Filtro, né, Maria Lúcia? Filtro, né? Eu acho que a Cláudia com o Filipe também, eu tenho um pouquinho lá do livro que ela... As coisas, ele às vezes fala engraçadas, ele fala sério, e às vezes ele fala de uma forma contundente. Para nós, né? Mas, para ele, isso é verídico. É o certo. Obrigada, gente. Dani, orienta aí, Dani, como é que está a ordem que eu... Tá, vou aqui pela ordem que vão colocando. Tem a Tarsila, que está aqui com a mão levantadinha, a Andréia e a Sabrina. Na minha ordem, a Tarsila está na frente. Você está sem som. Desculpa, gente, é porque o meu telefone está com a tela trincada e eu vou mandar para a semana consertar. Ele demora para vir da fábrica ou frontal. Então, a minha pergunta é bem confusa, na verdade, para uma resposta assim, minimalista, tá? Da ideia até a distribuição do livro, você levou quanto tempo, quantas pessoas que ajudaram, as pesquisas estão muito extensas assim, de editoras para você escolher o contato com a Cinar. E outra coisa, você vende e-book deles na internet? Não, não tem, Tarsila. Na verdade, foi um projeto que eu fiz sozinha, tá? Quando eu... Eu não fui atrás de várias editoras. Eu fui buscar uma editora que não fui atrás de grandes editoras, porque eu era uma desconhecida. Eu fui atrás de uma editora que publicasse autores desconhecidos, né? Então, eu era uma editora pequena. E aí, eu não tive patrocínio, né? Eu fiz um projeto sozinha, eu escrevi sozinha, e eu só pedi um capista para fazer a capa, porque eu tinha ideia da capa, a Maria Lúcia falou já de capa hoje, mas eu tinha ideia da capa, e o que eu queria colocar é essa foto, né? Esse desenho, na verdade, na capa. Isso daqui foi uma fotografia do meu filho, né? Era pequeno. E aí, o rapaz que fez, desenhou, ele foi na primeira, foi ótimo, também gostei bastante dele, e ele foi para editora. Então, assim, entre produzir o livro e sair, realmente, acho que uns dois meses, mais ou menos, tá? E aí, é porque ele estava pronto, aí eles só precisavam processar, né? A capa, né? E aí, no lançamento, ajudaram um pouco, também, a distribuir, essa distribuição dos livros, né? Aí foi para algumas livrarias e tudo mais. Mas a gente perde um pouco o conteúdo disso, eu confesso, porque aí eles espalham e aí você não sabe onde está, né? Mas agora não, agora eu já refiz, porque estava tudo certo, foi só refazer, por mais rápido, levou, acho que um mês, no máximo. Estava aqui, um mês e um mês. E aí, agora a distribuição está comigo. Você, tipo, contratou a editora para fazer... Vai estar na palestra? Sim, sim. Eu tinha identificado, porque eu estava cuidando do Gabriel. Acho que eu não estou conseguindo. Não, tem um tempinho, não me engano. É o seguinte, o direito sobre o Facebook é tu? Eu quero sair do estranho, agora não tem direito para o mundo, tá? Eu não estou conseguindo te ouvir, Tarsila, mas eu acho assim, tem alguém com o áudio ligado. É um áudio ligado, se puder desligar, ajuda aqui que está interferindo. Então, o e-book é um outro processo. A editora faz também, mas é um outro processo. E eu não fiz, assim, não pensei nisso. Eu posso pensar, quem sabe, mais para frente. Porque você tem um livro pronto, colocar a venda na internet é fácil, né? É fácil, né? É, é. Vou pensar. Obrigada pela dica. Vou pensar. Então, vamos para a Andréia, então. Andréia. Eu já falei tanto, hoje, tudo bem? Acho que você lembra de mim. Fui super acolhida aí pelo INODAP. O Pedro fez o primeiro processo de terapia após o laudo, enfim, com uma profissional da Maria Lúcia. Todas são ímpares, são ótimas, super acolhidas. Um momento super complicado, né? Para a gente, quando a gente descobre, a gente não sabe como lidar. E uma das profissionais sua, Maria Lúcia, é isso que eu queria comentar, ela recomendou que eu procurasse, o neuro. você e a Maria Lúcia me dessem aí uma opinião, né? Por conta que todas as vezes, né? Dizem, pelo menos eu tenho escutado e tenho lido sobre que uma criança com altas habilidades, super dotação, sempre pode, né? Na maioria das vezes, trazer alguma outra situação junto. Então, no caso do Pedro, eu fui para São Paulo, né? Eu moro aqui em Curitiba, estou de São Paulo, mas eu tive que ir para São Paulo porque eu acho que todas as vezes aqui que devem estar fazendo com isso. É muito difícil conseguir um ato mesmo de ter investimento com o neuro, né? Foi muito difícil eu conseguir um neuro. Eu acabei encontrando o neuro em São Paulo e daí fui para São Paulo por recomendação dessa profissional da Maria Lúcia e o Pedro também tem TDAH. Então, eu queria que vocês comentassem isso. É isso mesmo? Altas habilidades de super dotação pode sim ser atrelado com uma hiperatividade de TDAH? Pelo que eu tenho lido, sim. Pelo que o Neuro me falou, sim. O Pedro não é medicado hoje. Ele tomou CEDATIP, que é fitoterápico por um período, já está suspenso, já parou e está fazendo terapia, né? O que eu vejo é que a terapia realmente é um aliado e para o Pedro amadureceu muito ele. É questão de altas habilidades. Só para fechar, que eu não quero falar mais para não atrapalhar, eu amo a literatura da Cláudia. Eu acho que todos que estão aqui devem aproveitar essa segunda edição, comprar, comprar para dar de presente, distribuir, dar para o familiar, porque até a família às vezes é complicado, não quer entender e não sabe o que é e fala besteira. Eu tenho uma amiga de 25 anos que ela veio passar uns dias comigo e eu contei. vou comentar que o Pedro atende diagnóstico. Nossa, ele tem problema? Ele precisa tomar medição? Qual é o problema dele? Ele vai ser internado, psiquiátrico? E ela é estudada, uma pessoa que tem conhecimento das coisas. Eu olhei para ela e falei, nossa, minha melhor amiga, sabe o quanto eu esperei? O Pedro Pedro é meu filho único, depois de binometriose, tive o Pedro. O Pedro é minha bênção, né? E você está me dizendo isso? Cara, eu vou te dar um livro. Eu fui numa sessão com a Giovana e no Idodap e comprei mais dois. Eu já tinha comprado três. Eu vou embora para São Paulo com essa literatura. Ela é de São Paulo, pesquisa ela, fala com ela. Então, assim, muito bom, Claudio, do trabalho. Maria Lúcia, não tem nem o que dizer, sei um pouquinho da história dela. Começou em Idodap com os filhos. É uma profissional sem comentários, super conhecida. Parabéns, amo vocês, tá? Não vou mais em Idodap e Maria Lúcia porque moro em São José dos Pinhais e, enfim, mas eu vou nas atividades. O Pedro já fez várias atividades para superdotação super interessante. Amo vocês mesmo. Mas eu queria que vocês comentassem essa questão, né? Do que traz. Você pode ver atividades de BH que eu ainda estou lendo sobre isso. Obrigada, menina. Imagina. Obrigada, 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 obrigada por essa essa tua participação. Acho que a gente está definido a fazer o melhor possível mesmo. Então, estamos aí para isso, para ajudar vocês. Mas veja, Andréia, muitas pessoas perguntam se é superdotado, tem que ter alguma outra coisa junto? Não, não tem que ter. Pode ser superdotado puro, sem coisa nenhuma, gente. Então, às vezes as pessoas acham que é muito intenso, então, hoje, hoje, com o modismo e o aparecimento do autismo em grande número de pessoas e pós-pandemia, que isso também acelerou bastante esse avalecimento, eu acho assim que nós temos que tomar muito cuidado com essa dupla condição, porque a pessoa que faz a avaliação tanto de TDAH, de autismo ou de TDA, que era antes, só deve ser atenção, porque hoje, com TDAH, a criança, às vezes, não é hiperativa e entra no TDAH também. Então, a gente tem que entender muito da superdotação e tem que entender muito do TDAH, tem que entender muito da superdotação e tem que entender muito do autismo. Às vezes, a pessoa entende, lá onde eu entendo da TDAH, eu entendo do autismo, mas ele não entende muito da superdotação e é uma linha muito tênue entre as características do que é ser superdotado, então, essas coisas que vocês estão vendo nos seus filhos da intensidade, da seletividade alimentar, de algumas manias que eles têm, que eles têm rituais também, tem uma série de coisas que são próprias da superdotação e da intensidade e, às vezes, o superdotado faz uma coisa e deu certo e ninguém reclamou, ele continua fazendo daquele jeito que parece que aquilo é o caminho certo para não incomodar, para não ser incomodado também. Então, às vezes, comer alguma coisa que deu certo e ele gostou naquele dia, ele vai querer sempre comer aquilo. Hoje, se tiver seletividade alimentar, já é o primeiro passo para ser autista. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Não digo que seja errado o diagnóstico que foi feito, mas, assim, eu acho que deve ser refeito daqui a pouco, passado toda essa fase, porque essas crianças de agora que estão fazendo avaliações são crianças da pandemia. Infelizmente, são crianças que passaram dois anos tendo, assim, um boicote na vida pessoal deles. Então, esses dias, nós estávamos fazendo um áudio de uma criança de três anos e quatro meses e o pessoal, assim, tem autismo, tem TDAH, tem tudo, a criança, assim, chegou explodindo. Daí, vocês já pensaram quando é que essa criança nasceu? Quando começou a pandemia, ele estava no berço. Então, ele foi privado de todo o contato social, de ir na casa da avó, de ter o aniversário de um ano, de ter o aniversário dos amiguinhos, de ir no parquinho, de fazer todo esse contato normal que uma criança teria. Além disso, a mãe ficou grávida nesse tempo. Então, ela estava com um bebê, ele está com três anos e quatro meses, ela estava com um bebê de, assim, de uns oito meses que ela estava começando a se erguer, assim, ali na inodávia, nas coisas, querendo andar. Então, veja, como é que essa mãe passou essa gestação, que tipo de angústia ela passou também no meio da pandemia, morando numa cidade do interior, com uma série de restrições e tal. Quer dizer, ele já não tinha muita vida social. A mãe grávida. Aí nasce uma criança que é lindíssima, né? Que é uma graça a irmãzinha dele. Mas, veja, tem muita coisa que interferiu no crescimento que seria favorável para essa criança. É lógico que uma criança muito inteligente que com três anos e pouco ele está lendo em inglês e português, mas é um prato feito para dizer que é hiperfoco, que é hiperléxico, que é uma pessoa. Então, se o médico só entende de autismo, ele vai colocar no autismo. Agora, de repente, eu hoje tenho tomado bastante cuidado para a gente esperar. Vamos esperar seis meses, vamos esperar que entrem no presencial, que agora as coisas se normalizem e vamos acompanhar. Eu acho que hoje, no teu caso, André, vamos acompanhar o Pedro, vamos ver como é que ele está, como é que é a evolução dele e não quer dizer que ser superdotado a pessoa tem que ter um outro tipo de comorbidade no meio. A superdotação tem muitas características que são muito parecidas com os sintomas de uma patologia. Então, o sintoma é clínico que o médico que vai tratar. É característica, é com a gente, nós que vamos poder dar uma orientada de como lidar com a característica. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado e justamente como eles passaram dois anos e pouco por aí com muita restrição, vamos esperar mais um pouco para que eles consigam entrar novamente nos encontros normais, nas coisas normais da vida, nessa rotina normal e não sei como eles vão superar. Nós não sabemos como vamos superar. Então, nós temos que dar esse tempo para todos nós começarmos a, vamos dizer, a vivenciar de uma outra forma. Não sei se eu tenho respondido, mas a gente está pronto a acolhimento e alguma coisa mais específica a gente conversa pessoalmente depois. Tá bom? Agora eu não sei a ordem da Inem mais de quem que estava aqui. Agora tem bastante gente de mãozinha levantada. Tudo bem, mas eu acho que antes de eu dar a palavra para as pessoas que estão de mãos erguidinhas, eu queria que a Cláudia dissesse como é que as pessoas conseguem adquirir o seu livro. Porque já perguntaram aqui e perguntaram se a gente tem o link para comprar o livro, mas não existe um link, né Cláudia? Ou existe? Não existe, porque na verdade o livro está no meu site. Tá. Se vocês quiserem visitar o site, conhecerem, fica bom. Ótimo. Aham. E assim, para acessar é o meu sobrenome que acho que aparece aqui embaixo, né? Tozine Barreto, tudo junto, www.tozinebarreto.com.br. Eu vou deixar escrito aqui então também, tá Cláudia? E aí dentro do site tem uma aba de superdotação. E aí lá na superdotação tem a compra do livro. Tá? Eu posso até tentar colocar o link aqui. Mas quem é de Curitiba também pode comprar no Inodap. Nós temos a venda lá no Inodap. Eu pus o seu site então ali no chat para o pessoal acessar. Veja só se está certinho. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso, né? Isso. E aí tem a aba da superdotação e aí as pessoas vão aí direto para lá. Ótimo. Isso é importante. Tem algumas pessoas assim, nos comentários, foi falando bastante sobre aceleração, né? como fazer, onde procurar, quem que pode fazer aceleração, né? Se é interessante fazer, não é interessante fazer. Essa questão a Maria Lúcia falou um pouco de aceleração. Esse é até um assunto que dá uma outra palestra, né Maria Lúcia? Dá. Ele é bem extenso e vocês também podem procurar o Inodap. A gente tem uma orientação para isso. Quem não é de Curitiba, a gente pode fazer a orientação virtualmente. Dá para fazer um agendamento com uma orientação online para essas questões de aceleração. É difícil, acho que a gente responder todas as dúvidas sobre isso aqui, né? Vai se estender bastante. Então, quem tiver interesse, só entra em contato com a gente sobre isso, tá bom? Tem o pessoal perguntando assim, vocês têm grupos de pais, eu acredito que seja grupos pelo WhatsApp e tal, né? O Inodap não tem grupo de pais pelo WhatsApp. Até temos, mas são dos pais que fizeram o nosso curso de pais, né? O nosso grupo de discussão orientada para pais de superdotados. A gente falou um pouquinho dele no início da palestra aqui, que a Maria Lúcia citou que a Cláudia participou de um dos encontros. a gente tem um grupo de pais, ele acontece anualmente, às vezes conseguimos fazer semestralmente, né, Maria Lúcia? Duas vezes por ano. E nós vamos ter o próximo agora, que vai iniciar no dia 22, agora de março, e é um grupo virtual, então todos podem participar. Ele tem cinco encontros, são encontros semanais, uma vez por semana, todas as quartas-feiras, às 20 horas, são duas horas de grupo, quem ministra é a Maria Lúcia, e esses assuntos são muito discutidos dentro do grupo de pais. São assuntos que a gente fala muito sobre aceleração, sobre a questão da sócio-emocional da criança, essa diferença entre maturidade e sensibilidade, né? Então, muito das características do dia-a-dia, e as inscrições estão abertas já, eu deixei o link também aqui no chat, para o pessoal acessar, se quiserem já fazer a sua inscrição, porque eu acho que vocês encontrarem outros pais que têm os mesmos anseios, né? Que passam pelas mesmas situações, como a gente está aqui hoje discutindo sobre isso, num grupo faz muito sentido, ainda mais quando a gente tem um respaldo de uma profissional que pode orientar, né? Como a Maria Lúcia, que tem estratégias para ajudar a lidar com isso muito melhor, amenizar essas ansiedades dos pais, essas questões de sofrimento que sofre todo mundo, sofre a família inteira, não é só a criança ou só a mãe, até geral. Como é que a gente conta para a família, em que situações a gente conta, né? Tem maneiras também de falar com a escola, de fazer, trazer a escola mais para perto, então o grupo é muito bacana, a gente está na 38ª edição, né, Maria Lúcia? Já foram 37 grupos, né? Já vamos fazer o 38º, recomendadíssimo, acho que vocês que estão aí nessa busca, estão sem ajuda na cidade de vocês, algumas pessoas falaram que são de cidades pequenas, né? Que não tem, o grupo vai ajudar bastante a vocês encontrarem um pouco mais de respostas aí para as perguntas de vocês, tá bom? Queria deixar esse recadinho aqui e aí a gente pode passar a palavra para o pessoal que está com a mãozinha ali, já está até cansando a mãozinha, só vamos pedir que seja assim um pouco mais breves, porque senão a gente vai muito longe, então para tentar atender todos esses que estão com a mãozinha levantada, vamos fazer uma coisa mais prática, né? Isso. Acho que essa, veja quem que está primeiro. A Sabrina, a Maria Lúcia, isso mesmo, a Sabrina. Vamos, Sabrina. Oi, boa noite. Minha dúvida seria sobre aceleração mesmo, né? Meu filho está com oito anos e ele foi diagnosticado no ano passado, né? Fiz o teste nele e tive todas essas confusões aí com as escolas desde sempre, né? Desde os dois anos de idade, na verdade. Eu mudo ele de escola, sorpo com ele na escola e olha que ele sempre estudou nas melhores escolas, né? Particulares, né? Agora eu moro na cidade aqui de Blumenau, eu toquei ele de escola novamente e, assim, está sendo, estou tendo um feedback bem legal, assim, da escola, mesmo eles estão, estão, assim, bem confusos, né? Porque eles não têm experiência com crianças com altas habilidades, então, eu achei bem legal da parte deles, eles modificaram algumas coisas até na escola, esse ano agora eles colocaram uma neuropsicopedagoga na escola para orientar eles, ajudar, mas eles estão perdidos, né? E aí, eu fico perdida e meu filho também, porque aí ele fica nessa agitação, porque ele é muito agitado e não estuda, né? Para a prova, tem essa dificuldade de botar ele para estudar e só tira nota alta, então, é tudo muito fácil para ele agora no terceiro ano, né? E eu queria saber como é que funcionava essa parte da aceleração. Eu acho que isso não é uma resposta para agora, eu gostaria até de poder atender você de uma outra forma, sabe, Sabrina? Para a gente poder te explicar de uma forma diferente, para que você tenha mais segurança para buscar a escola, acho que não seria o momento da gente falar, eu só falei justamente da aceleração para não ter medo de fazer, porque às vezes as pessoas têm a oportunidade que a escola quer fazer e a mãe fica com medo da... porque a criança é muito pequena, porque não vai acompanhar, ou porque pode sofrer bullying lá para frente, então, não pensa no lá para frente, pensa de agora, o que o teu filho precisa é justamente ter um estímulo maior, se ele está se aborrecendo na escola, e aquilo não está funcionando, se a escola proporcionar, toca para frente. Eu digo, dá aço, dá aço, dá aço, dá aço. Esse que é o problema, a escola não está dando esse estímulo necessário, entendeu? Mas aí, o que a gente pode fazer justamente é conversar com a escola, explicar, de alguma forma, uma psicodagoga nossa, explicar que há uma necessidade, que precisa, que isso é legal e que essa criança precisa, né? Então, de alguma forma, vamos ver se a gente consegue entrar em contato, você entra em contato conosco para a gente poder te orientar mais precisamente no teu caso, tá bom? Tá ótimo, obrigada. Não sei se a Cláudia quer dizer alguma coisa. Não, não. Porque a tua aceleração não foi muito legal, fizeram de volta, né? Não, não. Foi feita de forma errada, né? Então, eu tenho medo... Na verdade, eu nem sabia que era possível naquela ocasião, né? Quem me falou isso foi até a psicóloga dele, né? Ela que me alertou sobre isso e eu, no primeiro momento, falei que não, porque eu não pensava nisso. Então, vamos começar a pensar, né? Eles precisam disso, eles precisam de alguma coisa que transforme a vida em alguma coisa melhor para eles, porque de coisa amassante, eles vão ter a vida inteira. Então, vamos tentar facilitar agora? Sim, essa é a minha preocupação, é verdade, mas então eu vou entrar em contato com vocês. Tá bom, obrigada, viu? Muito obrigada. Imagina. Quem mais agora? Quem está na fila, Dani? Catiana? Catiana, isso mesmo. Vamos. Boa noite. O meu filho, ele foi diagnosticado com quatro anos, a pedido da escola, inclusive. Foi na pandemia, as professoras acharam diferente, né? O nível dele de inteligência e me sugeriram a gente fazer o laudo. Achei que era curgisse de mãe, né? Achei que era meu filho inteligente, enfim, e não levei isso a sério. Virou o ano, no ano seguinte, a outra professora comentou também para fazer o exame. Aí eu falei, bom, deve ter alguma coisa, não é só impressão de mãe, né? Fiz, passei com, peguei caminhamento da escola, levei para o laudo, neuropsicólogo e psicopedagogo. E aí, para minha surpresa, foi diagnosticado as suas habilidades. E aí eu levei o laudo para a escola e falei, olha, eles pediram para fazer um estudo e agora realmente ele tem outras habilidades. O que a gente vai fazer a partir disso? E a escola ficou surpresa porque eu não imaginava que ia ter esse tipo de preocupação. E ele falou assim, olha, eu não sei, nossa escola, não teve nenhum caso parecido. Aqui no meu município é a escola mais forte que tem, é a melhor escola do município, tanto que quando eu coloquei ele no maternal, eu falei para o meu esposo, se ele não conseguir acompanhar, a gente vai tirar sem problema algum, não quero forçar. E para minha surpresa, ele está tirando de letra. Então assim, enquanto as crianças estavam aprendendo de 1 a 10, ele sabia até 100 em português, em inglês, começou a ficar maçante para ele na aula. Ele falava que estava muito difícil, que ele não queria saber porque ele tinha vergonha de se destacar em relação aos colegas. Aí foi quando eu fiz o laudo e diagnosticou. E a escola, eu pressionei ele, falei, olha, agora eu preciso de um apoio de vocês para me ajudar, como é que eu vou tratar com isso também? Para mim também é novo, né? E aí a escola sugeriu, a coordenadora, de passar atividades extra para ele durante a aula. Então quando ele acabava a matéria, ela aplicava atividades tanto em casa quanto na aula acima. Então ele no jardim fazia atividade do pré, ele no pré fazia atividade do primeiro. Aí o ano passado, ela falou assim, não, vamos parar com isso, porque até quando ele vai ficar estando em uma aula na atividade do ano seguinte? E aí, a partir desse ano, já não teve mais atividade acima, vamos dizer assim. Só que aí fica na mesma situação, de ir vendo coisas que ele já sabe desde os quatro anos e está vendo tudo de novo. A neuropsicóloga, quando fez a atividade, o laudo com ele aos quatro anos, comentou que aos seis era para fazer de novo, porque daí era um laudo mais completo por causa da idade dele. Fiz a avaliação, tanto que agora, quinta-feira, depois de amanhã, eu vou ter a devolutiva da psicóloga, possivelmente, da neuro, possivelmente, ela comentou durante a avaliação dele que seria caso de aceleração. E aí, assim, por um lado, me preocupa, como a doutora Maria Lúcia comentou, ele tem cognitivo avançado, mas ele é muito sensível, ele é criança, ele tem o sentimental ali, o emocional de uma criança de seis anos. Então, colocá-lo numa sala com um aluno de quase oito, como é que vai ser esse tratamento? Meninos de oito anos são agressivos, eles, né, é diferente de um menino de seis, então isso me preocupa. Só que, por um lado, eu não sei até que ponto isso poderia prejudicar, ou até que ponto a escola fala isso, porque, querendo ou não, é uma escola cara e é um ano a menos, acelerando, é um ano a menos de estudo. Com certeza, com certeza. Então, assim, com esse laudo agora, diagnosticando que ele continua, ou que o nível aumentou, porque ele com quatro, ele tinha cognitivo de sete, então agora, aos seis, eu não sei como é que vai funcionar, se vai permanecer, se vai aumentar, enfim, eu nem tenho dúvida da sua parte, mas com o laudo em mãos, se a escola se negar da aceleração, o que eu faço? Que medida que eu tomo? Pois é, que medida que eu tomo? Bom, primeiro você tem que esperar vir esse laudo para a gente poder ter uma ideia do que se pode fazer. Agora, esse medo que a gente tem como mãe, eu também tive há muitos anos atrás, a mesma dificuldade, é assim, dá a impressão que teu filho passar de um ano, vamos dizer, não sei que ano que ele está agora, está no... Está no primeiro. No primeiro. Ele passar do primeiro para o segundo, ele vai ser assim, jantado, trucidado por aquelas coisas endemoniadas que estão no segundo ano. Dá a impressão assim, meu Deus, meu filho, coitadinho, ele está tão... Agora vai pegar aquele pessoal agressivo. Não tem nada disso. Veja, ele está no primeiro ano, ele tem crianças que fizeram aniversário em janeiro e tem crianças que fizeram aniversário em dezembro. Então, ele já tem quase um ano de diferença com a maioria das crianças. Ele não está, assim, não é todo mundo igualzinho. Ele passar para o ano seguinte, vai ser muito mais interessante para ele em termos cognitivos. Ele vai ter atividades diferentes. Vai ser mais interessante em termos de, vamos dizer, de estímulos que ele vai ter. Ele vai ter desafios maiores. A única coisa que, às vezes, entra em defasagem quando é mais lá para frente é em termos sociais. Por quê? Às vezes, eles têm idade, quando chega lá na pré-adolescência, tem uns que têm 13 e tem outros que têm 15. Então, os de 15 já podem ir na festinha, já vêm mais tarde para casa. Então, lá pode acontecer alguma coisa. Por enquanto, você não tem, assim, uma defasagem social muito grande. Então, a preocupação não é agora. Lá para frente, é muito de como você vai conduzir essa evolução do teu filho para que ele tenha, vamos dizer, essa adequação, esse entendimento, essa regulação. Isso vai ser lá para frente. Agora, ele precisa de alguma coisa. Imagina, o primeiro ano é um presão. E o que os professores estão fazendo, infelizmente, por aqui e no Brasil inteiro, é tentar suprir aquilo que a pandemia não deixou fazer. Então, eles estão repetindo conteúdo de lado maternal quase. Então, imagine para ele como deve estar aborrecido, ele está vendo coisas que não é, quer dizer, não é a evolução do primeiro ano, mas é coisas que o ano passado já ficou em detrasagem. Então, ele deve estar repetindo coisas inimagináveis. Para ele, deve estar extremamente aborrecido e o meu medo é que uma criança como ele se recuse para a escola. Porque se o superdotado é muito radical. E se ele disser assim, não vou mais, você não pode pôr goela abaixo e dizer vai mesmo. Não vai, porque na hora que ele resolve não querer, é muito difícil de se convencer, porque você não tem argumento para dizer assim, você vai para a escola para aprender. Ele não está aprendendo. Você vai para a escola porque vai ser interessante. Não está sendo interessante. Você vai para a escola porque é gostoso. Não é gostoso. Então, você não tem argumento para dizer que ele tem que ir para a escola. Ele vai dizer, então, não vou mais. Ou então, ele começa a ter coisas somáticas. Então, dor de barriga, enjoo, coceira, pipoca, fica um choquito só passar no chocolate de tanto pipoca que dá. Então, veja, será que vale a pena judiar da criança? Então, acho que assim, qualquer coisa que você tem, Catine, entre em contato, talvez uma das nossas profissionais possa te ajudar nesse sentido, é de falar com a escola, no momento que vier ter o laudo, e se tiver dificuldades na escola para fazer uma aceleração, a gente pode dar uma orientada, conversar com a escola, assim, sutilmente dizer, assim, alertar que a parte legal é obrigatória, sabe? Então, fazer essa orientação da escola para que seja um pouquinho mais fácil para vocês. Não sei se você ajuda, mas a gente... desculpa, só para encerrar, a escola não pode se negar, não é isso? Não, não pode. É um direito que ele tem, se ele quiser superdotado, tem direito, né? Muito obrigada. Imagina. Flor, Flor, que é o próximo, Dani? Oi, boa noite. Boa noite. Então, vou tentar resumir, né? Eu também sou mãe de um Felipe, que está agora com 12 anos, e ele foi diagnosticado, né? A auto-habilidade aos 6 anos, ele fez o RISC com 6 anos, e também tem o diagnóstico do autismo e do TDAH, inclusive ele se trata, né? Em Curitiba, aí com a doutora Antonyuk, nós somos de Ponta Grossa, e, assim, eu estou encontrando muita dificuldade com a escola, só agora, assim, nesse momento, parece que as coisas se intensificaram, porque minha dúvida é o seguinte, ele tem muitas, eu não diria limitações, mas ele tem, assim, muita dificuldade por conta do autismo, assim, ele tem, eu digo assim, as probleminhas, que a gente sabe, e isso sempre foi muito reforçado na escola, né? O que você não consegue, e agora, eu sempre levei de altas habilidades e sempre foi ignorado na escola, essa questão das altas habilidades, e agora eu levei para eles, que recentemente eu, né, consegui fazer, entrar no Mensa, levei, e aí, mudou de figura, digamos assim, aí virou do estereótipo do autista que tem problema para o gênio, né? Então, assim, a minha dúvida é como abordar a escola em relação a isso, porque, é o que eu digo, eles acabam ignorando as dificuldades porque ele é um gênio, ou ao contrário, não, ele não pode ter altas habilidades porque ele tem essa série de dificuldades na escola, né? Então, assim, a gente fica sem apoio nessa parte mesmo das altas habilidades, porque eu vejo, então, todo mundo ir falar do autismo, eu vejo todo mundo ir falar da hiperatividade, né, da insensibilidade, e de repente as altas habilidades estão ali, perdidas, eu digo assim, como abordar isso com a escola, porque eles têm muito aquele estereótipo de que ela é um gênio, e que ele tem que saber tudo, e fazer tudo, e não se vê incentivo, assim, né, que é o que eu espero, na verdade, um incentivo de ver as coisas que eu vejo ele fazendo, e a escola não incentivar, e isso se acentuou muito agora, principalmente, ele mudou de escola, não sei se ele estava em uma escola, mudou, e tem sido bem difícil, ainda era minha dúvida é essa, assim, como abordar, e quem procurar para ajudar nessa parte, no direcionamento? Claudia, você que passou por situação dessa, de diagnosticarem com uma coisa, e não ser, como é que você fez, Claudia? Você está sem som? Ai, desculpa, sim, eu passei por isso, porque a escola meio que forçou, né, eu senti uma forçação de barra, né, em dois momentos, quando ele tinha 30 anos, que eles alegavam que ele era hiperativo, que eu já até comentei aqui, né, que eu fui até um médico, um neurologista, neuropediatra, e depois, mais tarde, naquela escola que foi complicado também, que eu até cheguei a medicá-lo com ritalina, mas as minhas espereiras, ok, na primeira vez que ele era menor, eu assumi que eu não iria dar o remédio para ele, e a escola, a professora, na época, foi a professora de classe dele, porque estava como se fosse o segundo ano hoje, a primeira série, né, naquela época, falou, tá bom, eu seguro a barra, né, ela falou, eu tenho uma outra aluna com a mesma condição, eu seguro a barra, não precisa me indicar, e aqui que passou, não teve nenhuma intercorrência que fosse implicada, mas quando ele ficava mais velho, eu senti que, realmente, a escola forçou, porque queria um comportamento adequado para eles, eles queriam todos iguaizinhos, né, foi mais difícil, e aí, o que eu tive que fazer, eu tive que tirar ele da escola, porque não teve acordo, não teve conversa, né, a escola não foi, não teve acordo com eles, entendeu, então, assim, esse não foi tão positivo assim, nesse quesito. Então, no caso da Flor, como você está em Ponta Grossa, que também é fácil de vir a Curitiba, dá uma passadinha, vem conversar com a gente, quem sabe a gente consegue dar uma, ver qual é a escola, porque tem muitas escolas de Ponta Grossa que nós temos crianças que a gente está atendendo lá, às vezes a gente já conhece a coordenação, pode dar um toquezinho e ajudar você até dar essa orientação para a escola, porque de repente, ou a escola acha que está cheia de defeitos, então, só foca nos defeitos, como você disse, nas dificuldades que teu filho tem, e por outro lado, de repente, começa a querer exigir que ele tenha uma performance de genialidade, que não é o caso, ser superdotado não quer dizer que seja gênio, então, tem que primeiro esclarecer um pouco o pessoal da escola o que é ser superdotado, que realmente, o que se pode esperar dele, então, eu acho que um profissional te ajudaria bastante agora nesse momento, porque se não dizem é fala de mãe, a mãe que está querendo, a mãe que está querendo se exibir, então, às vezes você está com algum profissional que dê uma orientação para a escola e te ajude bastante, não sei se esclarece, mas podemos conversar depois. Sim, com certeza, eu até tenho que falar, eu cheguei a esse ano até a cogitar, a gente se mudar para Curitiba, porque eu acompanho o Inodaf pelas redes sociais e eu digo, parece assim, não é tão pertinho, mas parece outra realidade, parece que aqui as pessoas não conhecem ou falta uma capacitação, então, assim, a gente não conhece ainda pessoalmente, não fomos, mas pretendemos ir esse ano porque tem sido bem difícil, bem difícil mesmo. Bom, vamos tentar até ajudar no que a gente puder, estamos à disposição, se qualquer coisa, a gente, mas faça um e-mail para a gente, um WhatsApp, vamos conversar, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Tá bom, Marcinha, vamos ficar as últimas duas pessoas aqui, né? A Marcília. Vou ser breve, a minha dúvida é mais, assim, com relação àquilo que o Instituto pode oferecer, eu estou conhecendo agora, né, e desculpem, mas assim, como ele pode nos apoiar, eu no caso que estou aqui na Bahia, né, de que forma? Aqui eu não tenho um profissional próximo que faça a elaboração de um PEI que realmente vá fazer, que vá possibilitar uma aceleração de conteúdo ou que indique realmente uma aceleração de classe. Então, qual o serviço que o Instituto oferece, além desse grupo de pais, para que a gente possa vincular, se for possível, levar a criança até aí ou se o atendimento é online, né? Primeiro é isso, a segunda questão é que já foi até discutido aí sobre como divulgar, como falar, eu durante muito tempo segurei muito essa informação, mas aqui no meu município eu estou em um lugar de fala e até de poder, eu faço parte do executivo, eu sou vice-prefeita, então hoje eu me vejo em um lugar de fala, eu vejo em um lugar em que eu posso me colocar não só para a minha cidade, mas para a região porque tem visibilidade, eu posso dar voz a outras mães, né? E eu quero muito me aprofundar, eu quero me empoderar desse conhecimento para poder ajudar outros que necessitam. E é isso, e agradecer mais uma vez, eu gostaria muito de estreitar esse vínculo e fazer parte efetivamente desse grupo, e enquanto eu estou assistindo aqui já comprei os dois livros, para me aprofundar. Olha, a intenção não é venda de livro, mas a intenção é a venda do conhecimento. É isso, eu estou dizendo que eu comprei porque me interessei, eu preciso, eu já li alguns outros, mas eu sempre estou buscando as literaturas e eu não conhecia e era isso. Mas que coisa boa. Então, eu acho que uma vez que você está numa posição que você acabou de dizer, você tem por obrigação, desculpe dizer, começar a, talvez, favorecer a população da sua cidade, do seu município, dessa região, porque eu vejo, quando a gente tem filho superdotado, a gente começa a estudar e tem por obrigação mesmo a ajudar. Eu acho que o superdotado não vem para a terra para ficar em banco de reserva, ele vem para fazer a diferença mesmo. E a gente, como mães de superdotado, tem que apoiar, tem que ajudar, tem que correr atrás, tem que divulgar, e quando você conhece o teu filho superdotado, você começa a ver nos teus amigos quem tem filho superdotado, a gente enxerga superdotado em tudo. Você começa a encontrar as mesmas características, e começa a dizer, poxa, mas como é que você não viu? Eu passei tanto tempo, acho que o caso da Cláudia, tanto tempo que eu não enxerguei, como é que eu ia fazer? Eu não sei se a Cláudia faz a mesma coisa, mas você começa a alertar todo mundo, né? Sim, sim, a gente começa a enxergar nas pessoas, ó, aquele ali superdotado. É. Então, quer dizer, tem por obrigação mesmo, sabe, mas se ajudar as outras pessoas, vai procurando procurando esse favorecimento que a tua posição, vamos dizer, administrativa hoje permite, faz uma política pública, procura ver o que pode ser feito com as escolas, capacitação para as escolas, vai montando algum projeto dentro da prefeitura, tem muito o que ajudar. Você veja quantas pessoas você pode enxergar que não eram vistas até agora, né? Sim. Então, dentro do Instituto, o que você quiser, o que você propuser, a gente, procure nosso site, nosso Instagram, que nós estamos sempre divulgando o que está acontecendo, e no caso, vamos dizer, do teu filho, de fazer um, quer dizer, avaliação a gente não faz online, mas assim, uma orientação escolar a gente faz, o plano de desenvolvimento individual nós já temos feito online, né, Dani? Acho que a Nátaly já fez, e a gente acompanha e ajuda até a escola se deslanchar sozinha. Então, a gente tem possibilidade de orientar a escola, tá bom? Bom, Maria Lúcia, uma coisa importante é que nós damos uma capacitação para a escola de como ela pode fazer o PDI dentro da escola. Então, a nossa profissional, a Nátaly, e a nossa profissional, ela é psicóloga e pedagoga, a Nátaly, e a Áurea é psicóloga, as duas têm uma capacitação juntas, que fazem online, a gente fez recentemente em Rondônia, para uma escola de Rondônia, que gostaria de entender como é o PDI, como pode ser feito, né, em que formato, então, essa capacitação online pode ser muito útil para os professores da sua cidade, tanto escola pública quanto particular, né, isso não tem restrição, essa pode ser feita online, as orientações de consultoria podem ser feitas online, a Nátaly pode providenciar o PDI, né, da criança online também, ela consegue fazer isso, mas é legal essa capacitação, né, porque às vezes a escola ter acesso a isso e poder fazer é bacana, então a gente oferta sim, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Eu vou romper, mas você pode, como vice-prefeita, criar dentro do próprio núcleo de educação especial da prefeitura, que eu acredito que tem, é muito importante isso, gente, nossa, que coisa legal, você pedir para eles essa formação online para capacitar, caso não há nenhum profissional, as altas habilidades aí, para lidar com esses pequenininhos, você tem ideia de quantos concursos nacionais tem que não tem crianças inscritas na área, sabe? E você poderia estar levando seus meninos, recebendo essa premiação, capacita sua equipe, vai lá na Secretaria Municipal de Educação, descobre quem é que está gerenciando lá, e chama a galera aqui que eles vão adorar estar te ajudando, verifica como é que funciona, monta a sua equipe e capacita a elas, você vai fazer nome da política pública na sua cidade, você vai ver só. Sim, a intenção é essa mesmo, tentar fazer a diferença, mesmo sendo uma cidade pequena, 20 mil habitantes, assim como tem o meu filho, existem outros crianças aí também, que estão ainda sendo negligenciadas nas suas necessidades. Isso, ótimo, que bom que nós temos mais alguém para continuar o nosso trabalho. Muito obrigada, Marcília. Vamos falar com a Alessandra para a gente poder ir encerrando? Oi, boa noite, tudo bem? É prazer falar com vocês de novo, já fiz curso contigo, adoro vocês, eu moro em Manaus, e assim, eu fiquei assustada porque eu sempre leio a respeito de tudo que eu posso de superdotação, e nunca tinha ouvido falar sobre a mensa. Inclusive, quando essa mãe agora comentou, eu já tinha até, estava digitando sobre isso, porque eu li numa entrevista, aliás, uma reportagem, dizendo que as crianças superdotadas, tem tipo essa inscrição nesse mensa, e eu não sei o que é, procurei, entrei no site, não entendi nada, e eu queria uma informação, assim, se realmente precisa participar disso, qual é a vantagem que entendeu para a criança, eu queria tirar alguma dúvida contigo, só se tu pudesse me dizer, sabe? Obrigada. imagina, acho que a Dani já colocou alguma coisa, que a gente fez uma live com o pessoal da Mensa, né, do Brasil, esses dias fizemos pelo Instagram, não sei se não está achando, mas a gente tem que baixar para o nosso YouTube, mas eu acho que está... Maria Lúcia, eu coloquei o link do vídeo aqui no chat, então tudo bem, o link está ali no chat, fica mais fácil de acessar, né, ele não está no YouTube, mas ele está lá nos nossos vídeos, aqui, eu vou até dar um esclarecimento aqui, os vídeos, eles não têm a capinha do nome, né, do vídeo, do título, então às vezes fica difícil, porque no início do vídeo sempre é o seu rostinho, Maria Lúcia, então tem vários vídeos com o seu rostinho, muito obrigado, eles não têm os títulos, né, que você que abre os vídeos, né, então, mas eu coloquei o link do vídeo da Mensa ali no chat, já compartilhar, aqui daí fica mais fácil de acessar, tá bom? Então, ela tem um esclarecimento bem completinho, do coordenador, bem legal. Então, acho que... Mas aí, no caso, se a Maria Lúcia só puder dizer assim, Maria Lúcia, com toda a experiência, né, se é necessário, se é... Tá, obrigado. Em primeiro lugar, não é necessário, né, a Mensa é uma organização internacional, que ela funciona com, vamos dizer, faz um teste, e a pessoa tem que ter 98% de acertos lá para estar nos 2% de pessoas mais inteligentes do mundo. Então, funcionou até agora só com maiores de 18 anos, depois a Mensa abriu para crianças, adolescentes de 16 anos, e agora eu vi que muitas pessoas estão mandando para a Priscila, que é a psicóloga lá do Rio, que trabalha com isso, que faz as avaliações, e ela valida os laudos que as crianças têm, e aí a pessoa sai assim, eu vi outro dia uma pessoa, uma psicóloga técnica de Curitiba, ai, meu cliente de 2 anos e meio foi aceito pela Mensa. Você pode ler, eu ouvi lá no link, não desconhecendo, eu faço parte da Mensa também, mas assim, não tenho o que fazer com uma criança de 2 anos e meio, a não ser eu colocar na rede social que meu filho faz parte da Mensa, porque o teste dele que ele fez aqui no Inundato, fez em algum lugar, aqui, diz que ele está com tanto por cento, 98% de, vamos dizer, de potencial intelectual. Então, eu acho que a Mensa, o que eles explicaram na nossa live, eles não têm, como é uma coisa sem fins lucrativos, eles não têm elementos para fazer um desenvolvimento de um trabalho muito intenso com crianças pequenas. Então, é uma coisa que eles estão começando, é muito incipiente ainda, eles estão começando agora, criaram um grupo de jovens brilhantes, eu tentei ajudar também para que eles façam façam projetos e façam coisas construtivas, mas eu vejo que a maioria das pessoas, principalmente aqui no Paraná e no Brasil, eles querem dizer assim, eu faço parte da Mensa, então eu sou o Mensa e se sentem orgulhosa com isso, mas assim, não tem ainda um programa de desenvolvimento, eles fizeram um grupo de mães ou de pais para conversar assim, então eu não sei como é que está porque eu não entrei, então eu não sei como é que está sendo desenvolvido, até vou conversar com eles recentemente, então veja, os testes da Mensa no Paraná são feitos no INODAP, nós abrimos o espaço, a gente deixa para ser aplicado lá no INODAP, então mensalmente eles reúnem para fazer esses testes, então assim como no Brasil inteiro é feito no mesmo dia, mas assim, é um teste de inteligência, é um teste normal, é um teste psicométrico, mas assim, não vejo hoje, por exemplo, dependendo da crença, eles vão reivindicar para um programa de políticas públicas, ou eles estão com alguma coisa assim, intensiva para ajudar os pais a se organizarem, eu ainda não vi alguma coisa mais concreta, porque justamente tem as dificuldades financeiras, de você bancar um programa desses, então as pessoas, se eu mandei o meu lado lá, não me respondem, eu mando para o site da mensa, não respondem, porque eles não têm uma secretária que seja paga para fazer isso, então à medida que alguém que está lá na diretoria vai lá, sentem e respondem os e-mails, agora eles estão se organizando mais de receber crianças, não sei o que eles estão fazendo com as crianças muito pequenas, realmente ainda não tem, só vi pessoas aqui dizendo, ah, meu cliente faz parte da mensa, tudo bem, eu acho que você mandar o laudo do teu filho e eles aceitarem na mensa, é um ganho de alguma forma, mas assim, por enquanto eu não sei o que está sendo desenvolvido, eu não posso até dizer porque, até vou me informar recentemente que nós fizemos essa live no final do ano, então nesse início de ano a gente não teve assim, contato, nem os testes foram feitos, então eles estão meio parados ainda, agora que começa, agora a mágica e começa a aquecer um pouquinho, eu posso te dar essa resposta daqui a alguns dias, tá certo? Obrigada, muito obrigada, porque mundialmente é uma organização como se fosse um Lions, como se fosse um Rotary, é um clube de serviço, então eu já tenho conhecidos que foram para a Itália, precisavam de fazer a cidadania, perguntaram, tem algum mensa na cidade, daí uma pessoa disse assim, eu sou da mensa, eu tudo bem, eu trabalho no consulado, eu posso te ajudar, então eles se favorecem muito, se ajudam, mas aqui no Brasil não tem assim ainda um programa de ajuda, então dependendo de quem está organizando, o interesse deles, aqui no Paraná, por exemplo, agora eu gosto de jogar, vamos dizer, videogame lá, ou RPG, então se o presidente aqui do Paraná gosta de RPG, ele faz grupos de RPG, então também eles ficam fazendo esse tipo de coisa, mas eu não vejo projetos mais intensos, agora que eles estão começando a fazer projetos de auxílio, acho que projetos sociais, projetos de ajudar esses jovens, eu estou sempre cutucando para ver se fazem, mas ainda não aconteceu, então acho que é interessante você olhar no site da mensa, veja o vídeo lá para ver o que você infere disso, o que você acha, mas assim, não sei, não tem assim, por enquanto, dizer que tem vantagens, você paga uma anuidade e ganha uma carteirinha, por enquanto, agora o que isso vai te dar, mas eu achei que tinha realmente algum objetivo, mas aí tu estás me dizendo, então já entendi mais ou menos o contexto, obrigada, qualquer coisa a gente volta a conversar, eu me sinto bastante que eles tenham mais orientação, mas por enquanto ainda não tem uma coisa bem desenvolvida, tá? Cláudia, você tem alguma notícia disso ou não? Não, eu assisti a sua live da mensa, achei muito interessante, acho até que ampliou um pouquinho o conceito, porque era uma coisa que estava meio, chegava a ser até um pouco pejorativo, né? Porque eles não tinham uma coisa assim, um projeto importante. Concreto, né? É, ficava uma coisa meio solta, e eu achei bem interessante a live que você fez com eles, foi esclarecer o melhor, e eu acho que eles estão muito bem intencionados, né? Então, quem sabe, né? Eles consigam fazer... Não, eu começo para uma coisa, para atender as crianças menores de uma outra forma, então eles vão achar o caminho, né? Exatamente, vamos torcendo. Eu estou fazendo parte do grupo de pais da Mensa, e eles agora estão desenvolvendo uma plataforma para os jovens brilhantes, né? Para os jovens, de acordo com as afinidades ou interesses de cada um, ainda não estão, ainda é disponível isso, mas eles até pegaram alguns pais que querem ser voluntários para testar essa plataforma, e o que eu vejo de apoio hoje é o grupo de pais que a gente começa a discutir, inclusive lá que eu tive esse apoio inicial, né? Essa discussão entre pais, e tem a Academia de Matemática, que hoje é o que eles oferecem, a Academia de Matemática, aí vai por nível, que a criança que tem, que gosta, que tem afinidade, já começa a se inteirar, né? O meu filho participa, participa também de um grupo de xadrez, que aqui a gente não tem, mas aí lá na Mensa ele teve contato com outras crianças e o professor também que está auxiliando, então o que trouxe para a gente foi essa abertura de novas oportunidades e ele ter contato com essas outras crianças, e vai acontecer também um evento presencial, né? Agora que vai ser em BH. Eles fazem o HH, que é essa, de vez em quando fazem uma reunião, né? Estão juntando para ir todo mundo para Belo Horizonte. Então fazem palestras e tal. Então é bom que você me colocou que já tem um pouquinho mais de solidez, então já estou ficando mais satisfeita. Obrigada, Marcília, tá? Eu acho que nós esgotamos o tempo, abusamos bastante da Cláudia, eu achei que ia ser uma coisa mais curta, mas você viu que a gente, assunto tem para muita coisa e as dúvidas dos pais são muito grandes, né? Então a gente está à disposição, acho que a Cláudia também está à disposição, né? Para a gente estar esclarecendo, tem o site dela, que vocês podem continuar conversando. Eu agradeço a todos que se delongaram até agora, tem gente que nem jantou, a gente não vai jantar agora, os que continuaram conosco, agradecemos a todos que estiveram conosco anteriormente, que já saíram por suas questões pessoais, e gostaria que vocês continuassem, né? nos prestigiando e prestigiando todas essas pessoas que precisam tanto, que são os nossos crianças e jovens superdotados. Então acho que a Cláudia pode fazer suas despedidas, não tem como agradecer essa tua disponibilidade, Cláudia. Imagina, de forma alguma, eu que agradeço, agradeço a todos, a participação de todos, e também estou à disposição, tem meu site, tem meu e-mail, meu Instagram, quem quiser, quem precisar, se eu puder ajudar de alguma forma, estou à disposição, e muito obrigada, Maria Lúcia, obrigada, Dani, obrigada a todos, e foi uma noite muito agradável, muito obrigada. Então nos despedimos por aqui, a gente só agradece a todos que estiveram conosco até agora, uma boa noite para todos, qualquer coisa... Boa noite a todos. E continue investindo nos talentos, não deixe, não sei se, vamos dizer, negligencie, não deixe para depois, acho que eles precisam da gente agora. a gente agora, né? Sim.